Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos fazer hoje nosso segundo podcast Estamos com um convidado especial aqui Tenho certeza que vocês vão gostar desse bate-papo aí, né? Isso aí, rapaziada Já peço que vocês deixem seu like Compartilhem esse vídeo com alguém Hoje você vai tirar um aprendizado aqui Que é uma história muito bonita de vida, né? E cada convidado que a gente traz aqui É por algum motivo maior, assim Não é só a gente trazer aqui E ganhar visualização e tal A gente traz com uma história, com alguma coisa Que vocês possam gostar mesmo, assim E tirar uma lição de vida, né? Exatamente, então quem que é o convidado? O convidado é Pastor Valmir Pastor Valmir tem uma história de vida aí Que eu tenho certeza que é muito interessante Por quê? Porque ele foi do PCC É um ex-integrante do PCC Então, Pastor, já quero te agradecer por esse convite Dizer que é uma honra receber o senhor aqui Nesse podcast O senhor aceitou de bom grado aí de cara Já esse bate-papo, né? Mas antes de eu começar perguntando, né? A gente tem bastante coisa pra conversar Eu quero deixar aqui os nossos patrocinadores Beleza? Arquifilmes, que é quem tá fazendo Toda a parte de filmagem Arquifilmes aqui de Cascavel Se você precisar, procura aí A gente vai dar a descrição embaixo aqui do vídeo Tem também a F5 Informática Que é uma loja de periféricos de informática Aqui de Cascavel também Uma excelente loja Com preço bom Material de qualidade Vou deixar aqui no Instagram também das camisetas ali Você pode adquirir lá Fala que você foi pelo canal aqui Que você ganha um desconto especial Então vai pelo Instagram que eu vou deixar aqui Beleza? Beleza? Então vamos lá pro nosso bate-papo aí Tô curioso também pra saber a história do senhor aí Boa noite, seu Camargo Boa noite pra vocês É verdade Eu fui no início do começo do PCC Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser algo bem gostoso de conversar Porque não é muito bom lembrar do passado Mas lembrar do passado que me trouxe um futuro muito bom Eu posso falar, assim Não com orgulho do que aconteceu Mas sim da forma que aconteceu Pra mim poder ter um encontro genuíno com Jesus Tem coisas que a gente não consegue entender Do que aconteceu no passado E que nos trouxe as coisas que acontecem hoje no futuro No presente, quero dizer agora, né? Então tem muita coisa assim que você fica pensando Por que aconteceu isso? Por que aconteceu comigo aquilo? Por que eu tive que passar por aquilo? E ao passar desses anos que Deus mudou a minha vida 23 anos Em 21 de março, agora tem 23 anos Aí eu pude ter a resposta disso Por que eu tive que passar por aquilo? Aprevisar o que eu tive no mundo do crime Pra poder ajudar a fazer com que tantas e outras pessoas Pudessem sair da forma que eu consegui sair A gente sabe que poucos conseguem Mas aqueles poucos que conseguiram sair da minha época Conseguiam levar muito mais pessoas Pro mundo cristão Com o conhecimento de quem era Jesus Pra poder sair Vai ser gostoso Conversar com esse bate-papo E assim, uma coisa que eu quero falar também nesse início Que pegar o gancho do que o senhor falou É que a gente traz esses exemplos de vida Porque não deixa de ser um exemplo de superação Não é que a gente está exaltando o crime E está tornando, assim, valorosa aquela parte Mas a gente é ser humano, a gente erra E a gente tem que aprender com os erros Ou com os nossos erros ou com o erro das pessoas Vendo o erro das pessoas Então é importante, eu acredito também que o senhor já Que já está A gente sabe que o senhor já faz um trabalho também social Em comunidades terapêuticas Já fez um trabalho em presídios E o senhor, com o seu exemplo de vida Por isso que é importante falar Também tem resgatado pessoas Também tem mostrado pra essas pessoas que estão no crime Que existe um outro caminho, né? Verdade E eu já queria perguntar pro senhor Como é que surgiu, então Foi na época da adolescência O teu ingresso pro PCC ali Como que foi essa procuragem? Uma coisa que eu não posso sempre deixar de falar Que eu gosto muito de conversar sobre isso Eu perdi minha mãe, eu tinha 10 anos de idade Eu fiz 10 anos em setembro Em novembro ela faleceu Eu tinha 10 anos e 2 meses E meu pai, naquela época Eu acho que ele não soube o que fazer com 6 crianças E levou cada criança, cada um dos meus irmãos E eu na casa de uma família E nós foi assim Foi aquele, quebrou aquele vínculo familiar Aquela coisa de Crianças sempre junto, né? E aquilo foi Eu acredito Profundamente Que isso foi a pior coisa Que pode acontecer Na vida de uma família E que aconteceu na minha Eu, meus irmãos Nós éramos uma irmã mais velha E mais 5 irmãos mais velhos Todos nós Acabamos indo pra rua Nós não gostamos De ficar com as famílias Que nós fomos colocados Que era família Nossos parentes Aí todos nós fomos pra rua Todos nós já Com 12 anos Eu já fui conhecer Que era droga Foi na favela Em Santo André Na favela Ah, esqueci Fugiu o nome agora da cabeça E eu lembro que nós Tava indo Eu e mais dois Conhecidos nós Passando pra ir pra nossa casa Estivei aqui cruzar No meio da favela E tinha umas pessoas fumando E chamou nós Fuma aí Fuma aí Não, não, não quero Fuma aí Tá com medo de quê? Aí foi a primeira vez E foi aquele ar de sensação Assim De perda de mãe Perda de pai Quebrou o vínculo com os irmãos Pra mim naquele momento Foi um momento de alívio Então Aquilo que foi o início De toda a trajetória do crime Que eu vivi Foi por causa disso Eu acredito que talvez Se não desmerecer Nos pais Óbvio Jamais Eu fui um pai Que eu cuidei dos meus filhos E cuido até o dia de hoje São todos casados Mas eu me preocupo Converso com eles Quase todos os dias Por WhatsApp Minha filha que mora nos Estados Unidos Minha filha que mora em São Paulo Meu filho que mora aqui Então eu já tenho contato direto Com eles E eu sei que Esse vínculo Foi com que Essa Quebração desse vínculo E foi com que Iniciou tudinho Então a senhora acha também Que tipo A destruturação familiar Assim Leva muitos jovens Para esse caminho Eu acredito que sim Eu estava falando Sobre os pais Não desmerecer Mas eu acredito Que com todos os defeitos Que a minha mãe tinha Que ela era uma alcórdora Eu acho que Se no caso Naquela época Tivesse meu pai falecido E minha mãe ficado Eu acredito Que nós não tínhamos Abandonado Que nem meu pai fez Eu acredito Até hoje isso Porque Até a própria Bíblia Nos ensina Pode a mãe esquecer De um filho Que ainda amamenta É difícil Hoje em dia Acontece pouco Mas a gente sabe Que é difícil O senhor acha Então que Na verdade Assim A revolta Da pouca idade Como não tem a pai Não tem a mãe Ali junto Talvez fez com que O senhor Buscasse no crime Ali Uma droga Um refúgio Uma anestesia Para aquele momento difícil Talvez Sim Foi mais ou menos isso Eu me lembro bem De quando eu estava Em São Bernardo do Campo No Jardim Silvina Próximo a Volkswagen Do Brasil Bem de frente Na verdade Da Volkswagen Do Brasil Tem a Via Chieta A Volkswagen Fiquei atrás 3 quilômetros De Volkswagen E de frente É a favela Onde eu morei 19 anos E lá foi Que eu mexi Com o tráfico De 7 para 8 anos Mais ou menos Eu lembro Que das primeiras vezes Que eu era um viciado Me casei Como um viciado Conheci minha esposa E casei E ali Foi onde eu conheci Um rapaz Chamado Zé do Fumo Era o Zezinho A gente chamava ele Zé do Fumo E ele ali Era o traficante Só que ele mudou De cidade E deixou comigo Para mim começar O início do tráfico E eu comecei Com 100 gramas 200 gramas 300 gramas E foi Cada mês E aumentando Aumentando Ao ponto de chegar 150 quilos De maconha Uns tabletes Assim de cocaína Na época Era pouco Se eu ouvia falar De crack Ainda me lembro Quando chegou 200 pedras de crack Foi a primeira vez Que eu ouvi falar Que chegou em São Paulo No aeroporto de Guarulhos Se eu não me engano Foi preso 200 pedras de crack E antigamente Era cocaína E maconha Que é a droga Do momento Da que ela é Na época Lança perfume Rachif Algumas coisinhas assim E eles levavam Muito pra mim Então eu comecei A me equipar Com o tráfico Trazendo pessoas Pra trabalhar pra mim Gerente Consegui um sócio Pra gente trabalhar Junto com a sociedade Eu fiquei muito conhecido Tem coisas que a gente Vem na memória da gente E eu gosto muito De ressaltar uma coisa Eu tava com Meus de bons Irmãos que ainda são vivos Um deles é vivo ainda Irmão de criação Meus irmãos De sangue Todos são finados Só minha irmã Que é Que ela é cristã E é viva hoje O resto tudo já faleceu Um troco de tiro com polícia Dois subterrados E um com Com soro positivo Com soro HIV Meus irmãos Que faleceram Então o senhor começou A gerenciar ali E ficar conhecido Eu tava Eu tava numa mesa Com meus irmãos Eu tava passando Um momento De dificuldade Uma luta terrível E na época já casado Aí eu falei Com meus irmãos Eu falei assim Eu vou virar um traficante Eu tava cheirando cocaína Eu falei assim Eu vou virar um traficante Enquanto eu não vou Traficante mais falar De São Bernardo do Campo Porque eu não paro E eu falei isso pra eles E eu acredito hoje Que se eu tivesse Naquele momento Falar assim Cara Eu vou pra uma igreja Eu vou mudar minha vida Eu tenho certeza Que Deus vai mudar minha vida E eu vou prosperar Vou ser muito abençoado Eu não tinha passado Pelo que eu passei Ainda que O que fez eu passar É o que eu falo Me trouxe a ajudar Muitas pessoas Que até hoje em dia Eu faço esse serviço Voluntário E ajudo as igrejas Os pessoal Como morador de rua Independente químico E naquele momento Eu falei isso E as coisas Foi aparecendo do nada Foi quando eu comecei A mexer com o tráfico Esse Zezinho apareceu Ele é afinado Ele morreu logo Depois Uns anos depois Ele já faleceu Aí foi quando começou Do tráfico O tráfico Aí quando você chega Num patamar No tráfico E você chega Muito conhecido Muitas pessoas De muitas favelas Em São Bernardo do Campo Tem muitas favelas Me procuravam Pra pegar droga Por grama Por quilo E assim ainda Já conhecia Aí foi quando Eu começamos A história do PCC O pessoal Comenta muito Sobre o Marcola Me poucos esquecem Que quem começou Naquela época 92, 93 Não me recordo certinho Foi o Geleão O Geleão O apelido dele Geleão Ele que começou Ele que foi o fundador Do PCC O senhor Tive contato Direto com ele? Não, diretamente não Tive contato Com as pessoas Que eram próximas Dele Que na época Ele estava preso E dentro da cadeia De São Paulo Ele que fundou o PCC O primeiro comando Eu falava o PCC Não tem ordem Pela palavra O PCC É, PCC O primeiro comando Da capital 1533 É Então quando saiu Que foram me procurar Um rapaz chamado Márcio Marcos Eu não me recordo Certinho Quando ele me procurou A fazer parte Do PCC Em 95 94 95 Acho que 94 95 Se eu não me engano Faz tempo Bom tempo Mas tipo assim Você acha que esse convite Se surgiu Porque teu nome Já era forte Entre os bandidos Ali Já era um cara Bem conhecido Eu acho que já era Por que ele partiu Esse convite Na verdade Camargo É assim Quando eu comecei A mexer com o tráfalo Lá em São Paulo Eu já fui assim Muito conhecidão Porque assim Eu fui para a cabeça Eu fui para as cabeças Já não Para mim Já não tinha mais solução Eu estava passando Por um problema Muito grave Financeiro Familiar E já tem aqueles traumas Dos meus de mão Tudo falecendo E aí comecei Comecei E assim Começou a aparecer Muito fornecedor Como a gente Eu e meus sócios Começaram a ficar muito famosos Então começou a aparecer Fornecedor Porque na época Nós não tinha patrão Nós tinha fornecedor Então aparecia Os fornecedores A gente fazia negócio Com carro Com dinheiro Com armamento E nessa Que a gente começou A fazer essas Tretas com os caras A gente começou a ficar famoso Porque um Traficante Dei 150 quilos Para o Valmir E tal E tanto Até mesmo Onde eu morava Em São Bernardo do Campo Aquele morro lá Ficou chamado Até o dia de hoje Muita gente ainda chama assim É o Morro do Valmir Morro do Valmir Lá é um morro É Lá é um morro Muito sinistro Esses tempos atrás Eu estava conversando Com uma sobrinha minha É um morro Tipo assim Isso aí é que Muitas pessoas Vêm nome de rua Você já mandou Aí eu até falei Esse tempo Já que com o tráfico Esse nome foi dado O Morro do Valmir Eu falei Agora que em oração Vai ser tirado Agora em oração Vai ser tirado Esse trabalho que o senhor Está fazendo também Pode se reverter Esses dias atrás Foi barato Eu vi no Instagram Lá no Pessoal da família Aí tinha a rua Gaspar de Souza Aí o pessoal falou assim O melhor momento Dessa rua Tal Aí eu lembro Na hora Vem que o flash Polícia vindo atrás Viatura fechando Os caras com 5, 6 Viatura fechando Morro Eu indo preso Minha filha Mais velha Uma das coisas Que me motivou a mudar Foi quando eu lembro dela Que ela me viu Indo preso Aí eu falo assim Eu vi o pessoal Servindo lá Falei assim É A minha época Do Paulo e do João Era muito tenso Essa rua Eles queriam Porque era mesmo Ninguém ficava na rua Era dia e noite Só que eles ficavam Com a rua Praticamente os Rapaziada da malandragem Tem muitos dias também De vulgo assim Eles falou Geleia Tudo apelido É Geleia Do morro E no Rio de Janeiro Também tem Morro do Alemão Morro de traficantes conhecidos Tem É verdade Talvez Tem o morro lá Na época Foi batizado por causa disso Você construiu um nome Você tinha o respeito Da malandragemagem Eu já morava Morei alguns anos lá Eu morei 19 anos Então já fazia 11 anos que eu morava lá Todo mundo me conhecia Aí depois já ficou aquela fama Valmir Valmir Trafo Trafo Morro do Valmir Vamos lá pegar a droga Vamos lá no Morro do Valmir E uma coisa interessante Porque lá em São Bernardo do Campo É um morro muito alto E 36 quilômetros Para baixo É a praia Então pega aquela acerração Das 5 horas da tarde Ninguém vê nada Então tem época lá Que é todo mundo Fala assim Nossa o morro aí é muito sinistro E nós não achávamos Que nós morávamos lá Nós achávamos Que era um Tudo local Tranquilo Porque uma coisa Na época Que eu fazia lá Que eu não gostava Era desordem Então Polícia só ia Para ir atrás de mim E o interessante Quando você está envolvido Muito envolvido Na situação Você não está nem aí Para nada Você não quer saber Se você vai estar vivo hoje Se o seu filho vai chorar ou não Quando você está envolvido O envolvimento é tão profundo Que você esquece Que tem esposa Esquece que tem filhos Você esquece de tudo Você esquece de tudo E isso é um mal Por isso que muitas pessoas Acabam perdendo sua vida Entrando no mundo do crime E não conseguem sair E você falou Você está envolvido Eu lembrei que Hoje em dia Não sei se na tua época Era assim também Mas eu já aprendi Um preso Que uma vez Ele era do PCC Esse preso E a mente dele Ele estava tão envolvido Que ele só falava do PCC Era tipo um time de futebol Tipo aquele curitiano Fanático Fanático Cara Que ele era Os irmãos Não sei o que O partido E tal E só aquilo Então é tipo Quase que uma Não sei se os caras Fazem uma lavagem cerebral Que é o tipo assim Que é o mesmo Sabe o Camargo Eu não vejo Uma lavagem cerebral Eu não vejo assim Dá até essa impressão A gente como cristão As pessoas chegam pra mim E falam assim É um fanatismo A igreja O pastor fez uma lavagem cerebral Eu falei Não Eu faço Eu falo de Cristo Porque eu amo a Cristo Porque eu sei de onde eu saí Há uns tempos atrás Eu estava passando Uma situação Antes de vir pra Cascavel E eu dobrei meu joelho Na sala E chorei Mas chorei mesmo Três horas da manhã E dei um muro no sofá Eu falei Deus O senhor não está me vendo Não Aí quando eu deitei no sofá Na cama E estava escuro O meu quarto Mas quando eu olhei pro teto Assim Com os olhos abertos E tudo escuro Veio um flash De tudo que aconteceu Na minha vida Tudo Quantos livramentos Deus deu De troca de tiro Com favela Com os caras Os moleques Que tinha muitos moleques Na favela Que vinha trocar tiro Com nós E eu tive que limpar Lá embaixo da favela Pra poder controlar O tráfico nosso lá embaixo E Deus falou assim Pra mim A minha graça te basta Aquele dia Eu me regozijei Tão gostoso De saber que eu Fui um que escapei Sabe Eu escapei Eu costumo dizer Assim Uns tempos atrás Em São Paulo ainda Eu fui dar uma palestra Sobre droga Falando O significado da droga A fabricação da droga O que ela traz de mal No organismo nosso Porque Como eu sabia Que o meu ministério Ia ser com droga Então eu preferi Me aperfeiçoar Em saber Como é que se faz Uma pinga Já da cadeia A gente sabe Essas coisas assim A cocaína Como que ela é preparada Qual o mal Que ela vai te fazer Eu fui viciado Em maconha Há muitos anos E os neurônios Eles se desfazem Queimam E acabam E de enquanto Dá um branco Nesse Que eu esqueço Que eu estou falando Já percebeu Isso aí Já hoje Dá um branco Puf Apaga tudo Meu Deus E eu sei Que é por isso Assim como eu descobri Esses anos atrás Que os neurônios Com o tempo Eles vão se refazendo E eu louvei a Deus Por isso Porque eu quero Minha mente legal Eu quero minha mente legal Então tem Coisa que eu fui Dar uma palestra Sobre droga E eu fiz uma pergunta Para pessoas Eu falei Qual é a diferença De uma pessoa Que tem uma vida De sucesso Para uma pessoa Que tem uma vida De derrota Algumas pessoas Já falam assim É Deus É Deus Deus está acima de tudo Mas vamos deixar Deus De lado Num cantinho dele aqui Outras coisas Porque como Deus Nos deu o ira-arbítrio As decisões São nossas E eu falo hoje Eu conversei Com um rapaz Aqui da cidade Que está passando Por um problema Muito grave Com bebida Um empresário Da cidade E ele estava Bebendo uma cerveja E eu estou bebendo Uma Sprite E eu peguei A cerveja dele E falei Cara o que me impede De eu tomar Esse copo de bebida Aí ele falou Não pastor Não vai beber Eu falei calma cara Falei quem me impede Você acha que Deus Vai me impedir De eu beber se eu quiser Não Ele deu o ira-arbítrio Você acha que o diabo Vai me impedir se eu quiser Eu falei não Eu não bebo Porque eu não quero A decisão é minha Todas as decisões São as nossas E Deus aprova As nossas decisões boas E reprova As nossas decisões boas E eu perguntei Aí quando eu falei de novo Uma pessoa falou assim Ah é tá Eu falei não A diferença entre uma pessoa Que tem uma vida de sucesso Para uma pessoa Que tem uma vida de derrota É a oportunidade Que aparece na vida da pessoa Eu tive uma oportunidade Cruel de ser um traficante Um bandido Um criminoso A oportunidade que apareceu Ali pra mim Eu acabei sendo E eu não queria Aí quando eu fui Pra uma química Terapeuta Que eu procurei pra ir Um dia antes Essa história Eu acho que o Camargo Já deve ter ouvido falar Não sei se você lembra Eu tinha uma lanchonete De sócio Com o meu cunhado Que hoje mora em Toledo E ele morava em Santana Do Pai Naíba E ele tinha um salão Eu tava procurado Pela polícia E eu mudei De São Bernardo Campo Saí de São Bernardo Fiquei três meses Na casa de uma tia minha Na Praia Grande Saí da Praia Grande A minha mulher fez a mudança Pra Santana Do Pai Naíba E eu mudei pra lá Aí eu falei pro meu cunhado Vamos montar uma lanchonete aqui E tal Eu tenho tudo Só que ele não sabia Que eu mexia com o tráfico Aí ele falou assim Então vamos Era um salão bem enorme Tipo um mercado E eu montei Em uma semana Eu tinha montado tudo E lá eu continuei No tráfico também Eu fiz E eu me lembro Da época que Quando eu saí de lá Que eu capotei Um sábado Não Na sexta-feira à noite Eu fechei a lanchonete Fazia um ano que eu tava lá Eu fechei a lanchonete E que tinha um evento Em outra cidade Outro Lanchonete Em meus cunhados Tudo foi Eu fechei as três portonas Liguei o som Baixinho Liguei a luz do banheiro Com aquela Assim Eu apertei Dois Mesclados desse tamanho Maconha com crack Da grossura de um dedo Peguei um litro de pingo E fiquei bebendo E eu tinha um Trinta e oito Nesse dia Eu tava um pequenininho E eu colocava aqui na boca Assim Vou dar um tiro Vou me matar Aí eu falei Não vou dar aqui Porque aqui vai atravessar Eu já morro de vez Aí eu tinha medo De ficar Teta-préstico Porque um conhecido meu Num dia que nós estávamos Numa lanchonete Chegou um cara Que tinha treta com ele Encostou ele na parede Três caras com oitão Descarregou em cima dele Ele não morreu Dezoito tiro Ele não morreu E eu tinha esse medo Aí eu sei que eu apaguei E Deus Tudo que eu tô te falando aqui Deus é minha testemunha Eu apaguei esse dia Na lanchonete Aí Quando eu acordei Cinco horas da manhã E um dia antes Eu tinha capotado Um carro que eu tinha E o outro carro que eu tinha Tava na cidade Na capital Aí eu dobrei meu joelho no chão Que eu só sabia Fazer a oração do Pai Nosso Fiz a oração do Pai Nosso Aí eu falei E falei assim Deus Se o Senhor é o Deus Que esses crentes falam Muda a minha vida Que eu vou acreditar Que o Senhor é Deus Eu falei isso Porque tinha um negão Dois de meia de altura E ele Que é Meu Deus Eu não esqueço O morro onde ele morava Fazia um Y E desci o morro Aqui embaixo é uma vira Eu morava no alto assim Que um poste A altura de um poste Ficava pra baixo Da onde a gente ficava E tinha rua Eu tenho umas fotos ali Pô, vamos mostrar as fotos aí E embaixo era a favela inteirinha Aí o que aconteceu Ele chegou Ele parava assim Foi no carro Às vezes nós íamos fazer assalto Dois carros Cheio de gente no carro Cheio dos malucos Tudo armado Aí ele parava o carro assim Ô, ô, ô Vamos pra igreja Vamos pra igreja Eu falei Meu Deus Cara, eles falam de chamada De ponta e râneos Eu falei Cara, qualquer dia Eu vou dar um tiro Nesse velho aqui Esse negão aqui Não perturba demais Cara, eu ficava irritado Só que toda vez Que eu tava no escadão Ele ia lá falar De Jesus pra mim Toda vez Aí eu lembrei Dessa oração Falei Deus, se o Senhor é o Deus Que esses crentes falam Muda a minha vida Que eu vou acreditar Se é Deus E depois Esse Senhor em vida Ele me viu O Senhor é bem novo, né? Nessa época Eu tinha 30 anos Acho que é Eu tô com 56 Tinha uns 30 anos, né? Foi no dia que você saiu Da vida do crime Foi no dia que eu saí Da vida do crime Aí eu fui pra São Bernardo do Campo Falei pro meu irmão De criação O João Chaves E falei pra ele Pro Paulo Falei, ó E quando eu cheguei lá Ele falou Você é louco Os caras tudo atrás de você Polícia E assim Os caras Na época Lá em São Paulo Tinha muito justiceiro E os caras Andavam capuzados E pegavam Tipos Isso E os caras Pegavam Os caras Os noia da rua E Cadê o homem? Cadê o homem? Ninguém sabia Aí eles começaram A bater em pai de família Querendo saber onde estava Porque os noia Não sabiam Então eles achavam Que os pais de família Sabiam Os caras não estão achando Agora É Agora vão me achar Mas ele tá armado É, tô armado Agora não tá Essa é a principal arma É a principal arma Aí chegou nessa época Eu fui lá E falei com meu irmão Falei Fala pro Tec Eu quero os 5 mil reais Que eu quero fazer Uma transição de sangue Eu quero uma casa de recuperação Eu quero fazer transição de sangue Que eu tenho problema no sangue Eu acredito que era isso Aí o pastorei Gilson Que ainda é vivo Que a mãe dele Foi aquele Que quando eu estava em off Aqui Que eu falei Que ele orou comigo Falou que não ia ser mais Saulo E sim Paulo Aí ela chegou Ele me levou Na casa de recuperação Chamada Renovo Onde eu fiquei 20 mil dias Eu falei aqui O que Qual é a diferença De uma pessoa Que tem uma vida de sucesso Pra uma pessoa Que tem uma vida de derrota É a oportunidade Eu falo direto Ali na 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 Eu falo direto Para o pessoal Que tá interno lá É A oportunidade Que você tá tendo Você tem que aproveitar Eu fui interno Com 17 Dos 17 Eu fui o único Da minha época lá Que saiu liberto Porque eu não perdi A oportunidade Que me apareceu Eu não perdi Quando eu fui sair Do PCC Eu liguei Pra um cara Se eu não me engano Era Marcos Eu não lembro Eu sei que era Um braço direito Dos caras lá Que você veio me procurar Na verdade foi 93 No PCC Foi o fundamento Mesmo Foi nas raízes Depois o Marcola Veio Tomou o comando Ali Naquele primeiro grupo Foi Foi isso mesmo Daí Que organizou Melhor negócio Por que que fala Tanto do Marcola Se o senhor Falou que Quem fundou Foi mais o Geleão Na verdade O Geleão O Geleão Mesmo Que foi o fundador Em 93 92 93 Eu não lembro direito Só que houve A história Que é o que a gente Ouvimos na época Foi que o Marcola Quando se aproximou Deles Ele mandou O Geleão O pessoal lá Mandou matar A mulher do Marcola E o pessoal Do PCC Não aceitou isso Era advogada Isso Era advogada Isso mesmo Eles não aceitaram Quem mandou matar A mulher do Marcola O Geleão Então eles não Concordaram Com essa ação Com essa atitude Aí ficou todo mundo A favor Do Marcola Ficou todo mundo A favor do Marcola Nessa briga Inclusive o Geleão Era um dos fundadores Raiz Dos pioneiros Era um dos poucos Acho sobreviventes Estava gerado de morte E morreu agora Há pouco tempo A gente estava Dando uma olhada Na história dele Esse Geleão Não sei se está sabendo Ou não Foi agora recentemente De Covid De Covid Então Ele era o Remaricente mesmo Ele estava Eu até achei Esses anos atrás Que ele já tinha morrido Porque ele estava preso Tinha pegado Uma pancada De anos De prisão E eu achei Que ele já estava Solto Já estava morto Eu não E a questão Do assim Então nessa época Ele não tinha aqueles ritos De Batismo Também código de conduta O senhor fez Algum juramento Para entrar Naquela época Lá Você conversava Com o cara Que te procurou Lá E você conversava Com ele A respeito Do que era Para fazer Do que não podia Do que podia E coisas Que na malandragem Você já sabia Na malandragem Você já estava A par De quem vivia Mesmo no mundo Do crime Que nem eu Vivia Já sabia Que muita coisa Você não podia fazer Você não pode tirar A vida de um cara Só porque o cara Não gostou de você Naquela época Já não podia Até mesmo no crime Tipo Não Não passando pano Mas alguns Tem um código De ética Assim Tipo Muitos assim Por exemplo Ah Não Não vou roubar Meu parceiro Dentro da facção Não vou roubar Meu amigo Não vou matar Meu amigo Assim Tem um código De ética Um pouco Hoje Bom Apesar que Quando eu saí Eu me desliguei Para dizer para você Eu não estou a par Certinho Como que seria agora Mas na época Nossa Da época Do geleião Nos dois Três primeiros anos Que eu fiquei Que eu fiz parte Já tinha essa conduta Mas a própria malandragem Já vivia assim Os verdadeiros Bom malandro Na época Que a gente falava Dos bons malandros Nas natas Que nem eu conversei Com uma amiga minha Que eu dava carona Para ela de moto Ela tinha 13 anos Ela lembrou para mim Falou assim para mim Ai Val Quando Quando eu estava de moto Eu lembro Quando você andava de moto Comigo De CB Me levava para cima Para a base Menina queria me bater Você não deixava Aí ela falou assim Para mim Que teve um cara Que ela conversou lá E falou assim Eu convivi com os nata Do tráfico aqui do morro Com os nata Ela me chamando Daquela época Eu que nem eu falei Eu já não gostava Que os caras roubavam Na vila Eu não gostava Quer dizer Era uma coisa Que nem tinha A conduta do PCC Mas a gente já convivia Com isso A gente não queria Essa confusão Lá Isso que eu ia falar Assim Minha experiência como policial Também A gente pega Alguns presos E mesmo o preso Não sendo de facção Não sendo de nenhuma Organização criminosa Eles tem esse senso Tem alguns crimes Que eles não admitem Tanto é que não segura Isso Que as vezes Tipo Estuprador Ou o famoso rato de vila Que é o cara Que furta dentro da vila Rouba dentro da vila O cara que bate mulher Então já tem Meio que tem Uma negação dos presos Já com relação Eles já tem um código De ética Não ditado Igual o PCC tem Mas eles tem Já com eles Alguns crimes Que eles não admitem Por isso que vão No desprezo Para o seguro Tem aula de seguro Que não pode misturar Com os outros Indiferente se os outros São de facção Não Mais ou menos Isso que nós Estava falando Verdade Então esse código Surgiu depois Na época do Marcola Acho que organizou Depois melhor E ganhou mais nome O PCC talvez Então O PCC foi Que eu falei Foi uma pandemia Na minha época Não tinha tantos Eu me lembro A última vez Que eu fui preso Eu Essa história Foi até Interessante Eu estava com uma elba E tinha um pessoal Que tinha me ligado E falava que tinha Acabado a droga E o gerente nosso Não estava lá Na época No dia E eu peguei Eu estava com um revólver Pus na cinta Os caras me ligaram O morro faz um Y E eles estavam aqui No cantinho E eu estava enchendo uma laje Com meus irmãos Aí eles falaram assim Acabou o bagulho E tal Eu falei Já levo Aí peguei um saco assim Uns que tinham Maconha, cocaína e tudo Peguei Quando eu virei Eu vi uma viatura Uma barcona Eu olhei no retrovisor Falei Meu Deus Aí a outra Foi lá na rua Onde nós estávamos no fundo E a outra atrás de mim Aí quando eu fiz Só vi assim E o cara fazendo assim O policial Encosta Eu falei Agora Já era Aí peguei o revólver Joguei debaixo do banco Do passageiro Peguei A trouxa De bagulho Desse tamanho Aqui assim Quando eu desci Do carro Que eu coloquei a mão No batente da porta Joguei debaixo do carro Casper Ele bateu no meio Fio e voltou E eles não viram Aí já encostaram Encosta aí Encosta aí Encosta aí Encostei Ele falou Tem arma Tem arma Falei Tem Falei Aonde Está no bagulho do carro Aí já me algemaram E colocaram a minha cabeça Na parede assim Eu olhei pro carro E olhei Rapaz Deus é minha testemunha Eu acho que Deus não queria Que eu fosse preso Naquela época Porque A porta do A porta do coturno Do O cara abriu a porta do passageiro E Estava um palmo Um palmo e meio Máximo O bagulho Debaixo do carro E ele não viu Aí Quando eu olhei pra cima Assim Bastante gente não morreu E eu só avistei a minha filha A Emily Que hoje Ela é pastora e professora Em São Paulo E Eu só avistei ela Assim Com aquela multidão de gente Eu só vi a minha filha Eu falei Meu Deus A minha filha veio no preso E ela nunca tinha visto né E os caras já me algemaram Não sei moro Não sei moro Eu falei Eu na minha casa Com umas armas Já tinha bastante arma Cheguei a ter 19 revólver 5 espingarda Escolheu É Tive um armamento Eu gostava muito de arma Aí eu fui pro Aí eu ofereci pros caras Eu moro ali embaixo Na rua de Itaú Onde nós A gente chama as lajes Perto da onde A gente chama as lajes Rapaz Aquele dia eu levei uma surra Viu Levei uma surra Porque eu falei Que eu era casado E tinha filho Pedi pros caras me liberarem Aí os caras Aí os caras Fui na rua geral Eu assim Meio apavorado Levei na casa do irmão meu Que era solteiro Só tinha roupa de homem E aquele dia me levaram Quando eu cheguei lá O advogado já chegou E já me tirou Porque foi preso Com um porte de arma legal E mesmo que eu tava procurado Pela polícia Aquela arma não dava Acusação pra mim Pra mim poder ficar preso E como é que eram As abordagens policiais Nessa época Como é que Eu nunca vi uma abordagem Policial Tem muita curiosidade Aqui Na Cascavel Era em São Paulo São Paulo São Bernardo Campos Como é que era Chegava assim já E enquadrava Olha Na verdade As vezes que eu fui preso A única vez que Eu apanhei Foi essa vez Porque eu menti Os caras Você é casado Sou casado Você tem filho Como é o nome do seu filho Eu falava E os caras No canto da parede Mas me batiam Mas me batiam Aí eu falei Você é casado mesmo Foi seu casado Depois Quando o cara Falou assim pra mim Então você não mora aqui Eu falei Moro Você não mora Aí que me caiu Minha ficha Que eu levei ele Na casa do meu irmão Que era solteiro Como é que eu falava Eu tava mentindo Dois dois Apavorado Uma coisa também é Mas a abordagem Só concluindo ali A primeira pergunta Mas a abordagem De antigamente A polícia de antigamente A polícia de hoje Você vê como Muita diferença Rondossensiva Tobias e Aguiara Aí dava medo Naquela época lá Era Teve um que foi preso Eu esqueci o nome dele Ele foi preso Porque ele matou Um cara em diadema Aquele cara Quando ele chegava Por perto Eu esqueci o nome dele Quando ele se converteu Parece que mataram Depois disso Eu não lembro direito A história dele não Mas era um cara Que era muito famosão Era um cara muito conhecido Lá pro lado de São Bernardo Campo Eu ia perguntar Essa tatuagem Eu fiz Eu tinha 16 anos Já estava no mundo do crime Já Mas eu assistindo um filme De um submarino Um cara abrindo um negócio Lá e eu vi Eu falei Nossa que legal Aí eu fiz Aí os caras que andavam comigo Todos fizeram Mas foi assim Uma coisa espontânea Não foi o que eu falei Faz Mas eu mesmo Até hoje Até hoje Você vê que na época Que era diferente Camargo Eu tenho aqui Uma tatuagem Hoje não dá nem Para saber o que é Mas aqui embaixo Você vai ver Que era um escorpião Aqui embaixo Era um escorpião E eu tenho aqui Uma cruz de malta Não porque eu sou vascaíno Porque é uma cruz de malta Eu sei porque Eu sou santista Sendo santos Ficando santo Então Essa tatuagem E aqui Na parte de cima Aqui Eu tenho esse daqui Que é uma Símbolo Do disco Da Clara Nunes Guerreira Que é as duas Espada Uma flecha Estrela E o engraçado Que quando eu fui preso A primeira Primeira e segunda vez A terceira vez Que os caras me levou Falou assim O cara está aqui Com uma tatuagem De um escorpião No braço direito Aí eu falei Ah vou apagar Na época Não tinha assim Hoje você puxa o rádio O cara quando não tem documento Você lê pra averiguação Alguma coisa Naquela época não Aí eu falei assim Não dá agora Vou fazer uma montanha Com uma mulher Com duas asas Aí na época Foi começo da maquininha Um tal de dólar Que fez essa pra mim Aí não saiu Aí do jeito que ficou Ficou assim mesmo Só pra não te marcar O senhor aí É Então eu queria tirar o escorpião Porque eu já estava com medo De ir preso de novo E os caras falaram assim Esse daqui já foi preso Por causa de arma Tal Então E quem tinha me pegado Essa vez Que eu estava armado Sem droga E sem arma E por sorte Eu tinha tomado banho E não estava com cheiro De droga Da maconha Foi os caras da Rota Os caras da Rota Aí você gera A Rota é mais treinada Até hoje Lá Ou não O Rio de Janeiro é o BOP É O BOP é a Rota no Brasil Tem vários outros grupos Que são bem operacionais Mas também Os que mais se arriscam E também Pelo fato da geografia O BOP é mais morro E a Rota é urbana É Patrulhamento urbano Então o cara Dentro da sua área Eles são especialistas As mulheres polícias Que tem É verdade E o senhor tem mais tatuagens Fora essas? Só uma queima no braço Que é Transcoração Que é Normal Mas foi tudo por rosto Não foi por nenhuma Nenhorologia Não Foi tudo por gosto mesmo Mas o senhor se deparava assim Com pessoas ali Que faziam por raluzão Ou não? Tipo pra dizer Ah, sou bandido Na minha época Não era muito Passou Assim, eu acho que Depois da minha conversão Que começou Os mais novos Na malandragem Que começou a fazer Né O símbolo do palhaço Das coisas Antigamente Na minha época mesmo Olha, eu tô com 56 anos Né Faz 23 anos Que eu me converti Né Quer dizer Se a gente for tirar Mais 6, 7 anos Que eu fui na época Eu tinha 16 anos Naquela época Assim, eu já não tinha Muito disso Era poucos E eu ainda acredito Que era mais pro Rio de Janeiro É Pro lado de São Paulo Eu acho que já era mais calma Mas eu acho que já tinha uma tendência Porque o senhor falou Que tatuou o Love aqui E os outros moleques Tatuaram também, né É E sabe o que eu li Tipo assim, sempre tem aquele que é a influência E os influenciados, né Imagina se o Marcola, por exemplo Tatuasse uma carpa Que o tanto de nele Que nem a Tenet Que vê o cara como um deus ali Tem muitos que tatuaram Tem tatuado o 1533 Sim Tem muitos Eu me lembro na época O que é esse daí? É o número do PCC É o número do PCC É pela ordem alfabética A, B, C, D, E Aí o 15 Dá o P E os 33 É 33 da CC 1533 Eu me lembro quando A polícia por nós Eu tava indo pro campo de futebol Domingo de manhã Aí Não acabei todo mundo E todo mundo assim Aí o cara Aí o cara pegava a mão E cheirava, né Aí o cara pegou assim Por assim Ah, os quatro deles Com tatuagem de dedo Vão levar embora Falei, nossa Agora eu vou levar embora Aí os caras Por que tatuagem Por que tatuagem de bola Por que Eu falei assim Não sei Eu fiz e eles fizeram Não sei Aí não levou nós esse dia Porque a gente tava com Mochila de chuteira Eu ia jogar bola, né E por sorte Que aí também não tinha Ninguém com droga Aí todo mundo com chuteira A gente vai jogar bola Joga bola Não, essa é quadrilha Essa é quadrilha E falava isso E que na verdade Acabava sendo Porque os irmãos Tavam tudo Que elas tinham tatuagem Mas não tinha nada combinado Olha, nós somos uma quadrilha Não era isso, né E também Era bem mais Agora já é normal Você vê mão adiante Hoje em dia Tatuagem virou moda, né Hoje em dia virou moda Mas o senhor Tem discriminação assim Por parte de alguém Por causa de tatuagem Eu já tive Já sentiu discriminado também Eu já senti Já discriminado Já percebi isso Eu não ando de ônibus É muito raro Eu pegar um ônibus Muito, muito Baixa muitos anos Que eu não sei Que ia pegar ônibus Mas a última vez Que eu Uns seis, sete anos atrás Que eu tava aqui em Cascavel Oito anos atrás Não lembro Que eu deixei meu carro Ficou na oficina E eu peguei um mototáxi Pra vir embora pra cá Só que como eu não andava de moto Começou a doer minhas coxas aqui Quase dando canga Aí eu falei Bom, vou pegar o ônibus Vou ir de ônibus E eu tava de camiseta regata Quando eu postei Eu vi pessoas dentro do ônibus Se afastar Aí eu pensei Nossa, até hoje É uma discriminação Até hoje Tem pessoas que Antes de me conhecer Eu tive loja de máquina de costura Muitos anos em São Paulo Eu era dono da loja E eu fazia questão De usar um jaleco comprido Até no calor Porque eu percebi Muitas vezes Que a pessoa ia falar comigo Quando eu tava de jaleco Me tratava de um jeito Quando me via Ainda que a gente sabe Que a primeira aparência Que fica E não quer dizer Que é aquilo que você vê A gente vê que A pessoa que não tá assim Toda arrumadinha Fala Nossa Eu já fui Eu comentei em office E a pessoa falando assim Você tá andando com o policial Falou pro meu vizinho E eu tenho certeza também Que até o senhor Remangar a blusa As pessoas te olhavam De um jeito Muitos aqui Nas câmeras O senhor puxou E mostrou as tatuagens E a gente Ô, os caras Só tensa Tensamente ainda Tem Quando o senhor Começou em igreja Talvez O senhor já sentia Algum preconceito Dos irmãos Por parte Não Sabe uma coisa Que foi boa Essa pergunta Você falar Fazer É uma coisa Que me chamou Muita atenção Que tem coisas Que você fica Na sua memória Pra nunca mais Se esquecer No dia Que eu fui Pra casa de recuperação E a casa de recuperação Chamada Renovo Missão Renovo Era uma chaca E dentro da chaca Tinha a igreja O salão da igreja E quando foi Eu cheguei no sábado No domingo Teve o culto à noite Quando o pastor fez um apelo Quem queria entregar sua vida Pra Jesus Eu fui lá E eu contei em off Aqui que a Vanessa Estava do meu lado Uma moça muito linda E eu achava Que ela não precisava De Jesus Que era só eu Porque eu era o bandido E quando Aceitei Jesus ali Eu vi os pessoal Da igreja Me abraçar E eu ficava meio assim A esposa do pastor Pegou no meu braço Aqui assim Meu Deus do céu Fiquei com medo Meu Deus O pastor agora vai me matar Agora ele vai me expulsar daqui Por que? Naquele receio do crime Não olha pra mulher do outro Não pode nem encostar perto de tempo Você É assim Aí eu falei Meu Deus Fica durão assim E ela me abraçando E eu disfarçando Querendo desabraçar ela Aí todo mundo Aí eu lembro de uma mulher Chamada Rosi Ela andava só nos panos Chique, 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 chique O pessoal de São Paulo Se vê esse vídeo Eles vão lembrar da Rosi Irmã do pastor Ari Aí eu lembro Que ela chegou perto de mim Que a primeira coisa que eu vi nela Ela vindo Um sapato bico fino Preto e branco Daqueles assim De madame mesmo E era toda chique Me abraçando E as velhinhas da igreja Que eu não me lembro o nome agora Umas são finadas E elas me abraçaram Aí tinha uma lá Que eu gostava Que fazia 4, 5 anos Já de convertido Já gordão Quase sem Eu me convertido Tinha uns 50 quilos 45, 50 quilos Depois eu cheguei até com 110 Aí era todo mundo Que chegava na igreja Falou assim Ah, esse é o pastor Falmir Quando ele veio aqui Ele era tão magrinho Eu tinha tanta dor dele Mas toda a vida Ele falava a mesma coisa E eu dava risada Abraçando ela Você sentiu abraçado Pela igreja É, senti abraçado Senti na verdade amado Amado mesmo E uma coisa Que tocou muito em mim Foi dois testemunhos Do Alisson E do Eli Cruz O Eli e o Alisson Foi o cara que viveu no crime Na dependência química No crime e tudo E eles eram líderes Da casa de recuperação Mas eles não precisou Praçar pela casa de recuperação Eles se converteram E quando eu vi eles Contando o testemunho dele Eu pensei comigo Eu falei assim Se eles conseguiram Eu também consigo Eu pensava assim Se for esse Se eles conseguiram Eu também consigo Foi bom se o senhor Falar isso aí Porque agora eu lembro De uma coisa aqui também A gente fez o primeiro podcast Lá com o Pedrinho Pedrinho Matador E ele falou Que o que motivou ele A largar tudo Deixar tudo Não foi nem a cadeia A socialização na cadeia Foi a igreja E ele falou pra gente Que ele está Quanto tempo Sem cometer crime? Ele falou pra gente 16 anos Mais de 15 anos É Mais ou menos Essa faixa etária Ele falou Que hoje ele se sente em paz Que ele sentiu Que a igreja abraçou ele E ele não comete mais crime nenhum Então Através do testemunho dele Através do seu A gente pode ver Que todo mundo tem Tem jeito Pra Jesus Verdade Sabe o que eu vejo muito? No livro de Lucas No livro de Lucas O Jesus Cristo Ele foi questionado Pelos fariseus Jesus Quando vai vir o reino de Deus? É Aí Jesus respondeu O reino de Deus Não vai vir cá E nem lá O reino de Deus Está dentro de vós Essa foi a palavra Que Jesus falou Para os fariseus Que o reino de Deus Estava dentro de nós Dentro de nós Dentro de nós E o apóstolo Paulo No livro de Romanos Se eu não me engano 14 e 7 Ele falou assim O reino de Deus Não é comida E nem bebida O reino de Deus É justiça Paz e alegria no Espírito Aí eu fiquei pensando Puxa vida Se Jesus Se Jesus falou Que o reino de Deus Está dentro de nós Está dentro de mim Está dentro de você Está dentro do Camargo Está dentro dos irmãos Eu pensei comigo E o apóstolo Paulo Falou que o reino de Deus É justiça Paz e alegria no Espírito Então o reino de Deus Justiça Paz e alegria no Espírito Está dentro de mim E isso é o que mais me comoveu E mais me move A poder pregar o Evangelho A poder ir nas favelas Me debater com os dependentes químicos A Mevama A igreja onde eu vou Que é o que eu gosto Temos um projeto lá Com os moradores de rua Já faz 7 anos 6, 7 anos Só paramos por causa da pandemia Mas toda segunda E toda sexta-feira Das 17 horas 21, 22 horas Os moradores de rua De situação de rua Daqui de Cascavel Vão para dentro da igreja lá Eles tomam banho Troca de roupa Cortam o cabelo Escutam uma palavra Ou uma palestra De um dentista De um médico De alguém assim E eles jantam E depois vão embora Porque nós não temos lugar Para eles ficarem E nós damos muito suporte Para quando eles saem da rua A gente dá o suporte De alugar kitnet Ver se a gente consegue E trabalha para eles Então é uma equipe Maravilhosa Nós que tem lá E a gente trabalha com isso Mas por quê? Porque o reino de Deus Está dentro de nós Então eu sou transmissor Da justiça Da paz E da alegria no espírito Se o reino de Deus Está dentro de mim O apóstolo Paulo falou Que o reino de Deus É justiça, paz e alegria Isso está dentro de mim É isso que eu sou o transmissor Eu tenho que transmitir isso E isso é muito maravilhoso Quando você vê O pastor Giovanni Ele tirou cadeia Ele é aqui de Cascavel Ele tirou cadeia Alguns anos E eu fui pregar Acho que mais de dez anos atrás Na igreja do pastor Me fugiu o nome do pastor agora Mas eu fui pregar E esses tempos atrás Ele estava pregando Na nossa igreja No Mevã E ele falou No dia da minha conversão O pastor Valmir Estava pregando na igreja Do pastor Arnold Ele falou E eu sentado com a minha mulher Quando eu vi o pastor Contando o testemunho dele Eu falei assim Se ele conseguir Eu também consigo A mesma coisa Que aconteceu comigo A mesma coisa A mesma palavra Se aconteceu com ele Aconteceu comigo Por isso que assim Eu gosto de testemunhar Do que aconteceu com a minha vida Ainda que a gente lembra Das dores que passamos Do sofrimento Que eu fiz muita gente fazer Passar Meus filhos Quando eu vi ali Que a minha filha Me viu preso Eu falei assim Nunca mais Eu quero isso pra mim Nunca mais Aí foi quando eu saí De São Bernardo do Camp Fiquei um ano fora Aí pensei em tirar minha vida Aí eu falei Chega Não dá mais Quero ir pra uma casa de recuperação E ali vai ser A minha transformação Foi quando eu liguei Com o telefone fixo Lá da 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 Renovo Eu não lembro Agora fugiu da cabeça O nome do cara Que me chamou Pra ir pro PCC Aí liguei pra ele Falei pra ele Que eu tinha me convertido Que eu tava na casa de recuperação E eu ouvi dele Falar assim Eu falei pra ele Vem pra cá Aí ele falou assim Nossa cara Que benção Minha mãe é da Assembleia de Deus Ele falou Aí eu falei assim Falei sério Ele falou é cara Vem pra cá Ele falou não pode Tô muito atolado Há três vezes ele falou essa palavra Tô muito atolado Depois eu fiquei sabendo Que ele morreu Numa troca de tiro Ele morreu Mas com a bandidade mesmo Com os criminosos Aí eu falei Pensei aquilo Eu falei Eu tô indo pra igreja Agora sou convertido em tudo E como as pessoas Costumam dizer sobre o PCC Como é que eu saí Eu sempre falo As penitenciárias Que eu já fui pregar Presídio em São Bernardo Campos São Paulo Tudo que eu fui lá Eu sempre falei Fui do PCC E saí E todo lugar que eu vou Testemunho E nunca Ninguém veio falar nada comigo Eu acredito muito Na proteção de Deus E eu acredito Que aquelas pessoas Que eu também fiz mal Acho que também Eles reconhecem Que na época que você tá no crime Você tá pra tudo O que der e vier E é legal assim A tua história Porque você não tinha Nenhum laço Que estão otimidos Não, não tinha Nenhum Eu não sabia nem Que era o Novo e Velho Testamento Eu sabia que tinha Dois testamentos na Bíblia E essa questão também Meu pai e minha mãe Também nunca me apresentaram nada Essa questão do testemunho Também eu acho bem interessante Eu acredito muito nisso também Que testemunho Das pessoas Faz você parar pra pensar também Que nem foi o teu caso O caso de quem testemunha pra você E o caso de você ter testemunhado E alguém também ter se convertido Se convertido Você falou da Mevã Eu lembrei É a igreja Se eu não me engano É a igreja do Rodolfo Abrantes E eu tava lembrando Que eu era de Itajaí É, ele é de Santa Catarina De Bonara Camboriú Acho É porque a Mevã A Mevã agora Ela nasceu Com o pastor Luiz Hermínio E os irmãos dele Em Itajaí Que até hoje é a igreja Aí depois se estendeu Ele é de Santa Catarina É, então é isso E ele Ele é um cara bem famoso Era vocalista dos mundos Saiu no auge E eu também Na minha Eu sempre fui de família cristã Mas teve um tempo assim Que eu tava bem Fora da igreja E comecei a assistir os vídeos dele Porque eu gostava dele Na época dos Raimundos Gostava demais dele E cara O testemunho dele assim Também mexeu bastante comigo Falei Pô, se o cara tá no auge O cara tem tudo Dinheiro, fama Qualquer jovem quer O cara no auge Chegar e falar Não quero mais E quero Quero Ir para a igreja Não quero mais Então tipo É um negócio Meio De outro mundo Assim louco mesmo De Deus Porque O cara Ele fez o que Acho que em cem jovens Talvez um faria Um faria É verdade Abrir mão de tudo De fama E tudo Que o cara me precisava E o testemunho dele também Cara Minha vida foi tocada Essa questão do testemunho também Quando o pessoal da rua Me pergunta O pessoal do Moro Livre E pergunta pra mim Eu começo a contar o testemunho Aí eu sempre falo pros caras Eu falo assim Cara, eu tinha tudo Eu era famoso Tinha um bom carro Um armamento Fama Amante As mais bonitas De São Bernardo do Campo Eram minhas amantes Tinha de tudo Não tinha o motivo Assim pra mim sair Mas quando eu vi Minha filha Que esse ano aqui Ela fez aniversário No ano passado Aí eu mandei Um ensaio pra ela Aí eu falei Filho, depois eu te mando um presente Aí ela escreveu assim Pra mim Uma coisa que eu me emocionei muito Ela sempre fala Mas nesse aniversário Me machucou E tocou aliás Ela escreveu assim Pai Você me deu o presente Que O melhor presente Que um pai pode dar Pra uma filha Você me apresentou Jesus Sabe Mas mexeu comigo assim Que eu falei Caramba, é verdade A importância Que nós temos Com a nossa família Ainda que muitas vezes Não somos nem bons exemplos Pra eles Muitas vezes A gente se estressa Fica assim Mas e saber Que nem ela falou assim Pai Você O senhor me deu O maior presente Que um pai pode dar Pra uma filha Aí eu continuei lendo Daqui a pouco Eu falei assim Você me apresentou Jesus Eu falei Puxa vida Ela me viu indo preso O pai que o senhor não teve O senhor consegue Conseguiu ser pra sua filha Agora Uma coisa sobre o meu pai Que abandonou eu e meus irmãos Eu no morro Como eu tinha Mandava tudo Eu proibi ele De um dia ele subir no morro E eu chamei os caras Que trabalhavam comigo O gerente Que é um rapaz finado Chamava Tico E os caras que trabalhavam Pra nós Que eram várias pessoas Que trabalhavam Eu falei Se meu pai Subir do escadão Até minha casa Eu vou matar quem ficou aqui E depois que eu me converti Demorei pra perdoar meu pai Meu pastor Pastor Marcos Rogério Vitor De Ribeirão Pires Ele falou assim pra mim Tem que perdoar Eu falei Pastor Porque não é teu pai Teu pai é uma benção Seu Valdemar é uma benção Não quero saber Tem que perdoar A Bíblia fala assim Assim O pastor Ele era muito justo Eu falo pra todo mundo Todo lugar que eu vou Eu gosto muito de honrar ele Ele é afinado Tá em memória Mas como diz o judeu Se ele tá vivo No teu coração Ele ainda tá vivo Os judeus é assim Se aquela pessoa que morreu Perdeu em vida agora Mas tá vivo No teu coração Ele ainda tá vivo E ele me pegou no lixo E me transformou No nome de Deus Me pegou no lixo E me transformou No nome de Deus Isso aí eu sempre falo Vira e mexe Eu posto A foto dele que eu tenho Ele de chapéuzinho E gravado Dia de frio E eu coloco em memória Desse homem que eu amo tanto Mesmo ele afinado Porque outro não ia me segurar Outro não ia me aguentar Tinha que ser ele Aquele cara que nunca bebeu Que nunca fumou Que nunca usou droga Mas que seria duro comigo Que eu teria que ver Uma coisa diferente E isso me motivou muito Quando ele chegou pra mim Que ele pregava Que ele me corrigia Que ele me chamava atenção E hoje eu falo Pro pessoal do Molive Do que aconteceu comigo E eu falo Cara Muitas vezes a gente Pega no pé A gente cobra As pessoas Por quê? Porque a gente sabe Que dá resultado A gente sabe Que o resultado vem Quando você fala Com uma pessoa assim também E ele foi meio que Você aceitou ele Meio como seu pai Então assim Como meu pai E meu pai Quando eu proibie ele Que ele cobrava tanto O pastor Marcos De eu perdoar meu pai Aí chegou um dia Eu falei assim Tá bom Então eu vou perdoar Aí eu peguei Consegui o telefone Da minha madrasta Liguei pra ela Aí era a quinta madrasta Que eu já ia ter Aí liguei pra ela E falei Eu quero falar com meu pai Eu falei Pai vem aqui Eu moro em Ribeirão Pita E ele apareceu No final de semana Aí conversei um pouco Com ele Pai Eu sabia que eu era Um cara errado Tal, 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 tal E eu falei Eu quero que o senhor Me perdoa Aí meu pai Não, você foi um menino Muito bom Tal, tal Aí a minha madrasta Falou Nós fomos três vezes Lá no morro Pra te ver Mas quando nós Chegamos no morro Lá pra falar com você Os caras que trabalharam Pra você Não deixaram nós subir Porque senão Você ia matar eles E ele Se nós subisse Ele ia matar nós Aí que eu lembrei disso Rapaz Lembrei Eu nem lembrei mais Eu falei Acho que num dia de nervoso E os caras aceitaram Aquilo lá e entenderam E ficou Na revolta Na revolta Meu pai Ele pisou muito Depois eu me tornei Muito amigo do meu pai Ele ia sempre Ele foi curado da coluna Ele foi curado da coluna Na igreja nossa Ele foi um dia Mal, mal, mal Eu levei ele na igreja Nosso pastor orou E Deus agiu Através daquela oração Ele creio E eu também Foi uma ação De Deus Muito maravilhosa E ele foi curado da coluna Como que você veio parar Em Cascavel Lá de São Paulo Veio parar aqui No interior do Paraná Uma irmã Que eu ajudei muito Ela Assim Espiritualmente A gente era muito próximo E até hoje Ela tá no meu Face No meu Instagram Ela se chama Tereza Ela tinha Muito problema De saúde na perna E um dia Nós tínhamos um culto E ela gostava de pular Ela subia até em cima do banco Na hora do louvor Sabe As Guilherme Batista É Isso Aí Ela tava sentada E eu pus a mão no ombro dela E orei pra ela Ela pulou Começou a pular E tal Aí eu fui lá Orar pra uma outra pessoa E ela bateu nas minhas costas Falou assim pra mim Pastor Valmir Deus manda te dizer Que ele vai te dar Uma casa e um reino Eu falei Como que é Deus falou que ele vai te dar Uma casa e um reino Eu falei Amém Eu falei Amém Uma casa A gente sabe Eu fui abençoado Com uma casa mesmo Não gastamos um centavo Não saiu E como ela falou Não vai sair um pingo Do suor do seu rosto E nós conseguimos essa casa E o reino Eu sabia Que era o reino Era o ministério Com os moradores de rua Aí beleza Aí um pastor Um dia Num evento Deus manda te dizer Que vai tirar você daqui De São Paulo E você vai pra fora Aí eu não acreditei Naquele dia Porque Sabe Ficar naquela Falei Tô tão bem aqui Minha terra natal Aqui todo mundo me conhece Pregando pra tudo que é lado Preguei em centenas e centenas De igrejas Por causa dos meus testemunhos Ficou muito famoso Lá em São Paulo O Valmir Do PCC Bandido do Morro do Valmir Criminoso E de repente se converte Então até dentro da cadeia Eu vi cara que saiu da cadeia Que eu falei Meu desse cara Vai vir pra cima de mim Porque na época Eu abastecia Eu abastecia as cadeias De São Bernardo do Campo Através das famílias Eles iam me procurar E eu dava droga pra eles Pra levar pra dentro da cadeia Que os caras que estavam lá As famílias das pessoas Que trabalhavam lá Que estavam presos Eles iam me procurar E na época Eu tinha um sócio Que ele não gostava De ajudar ninguém E eu que sempre fazia E a gente dava 50, 100 gramas 150 gramas E elas mandavam lá Pra dentro da cadeia Pros esposos O pessoal lá Usava Eu vou responder agora Que eu lembrei Do negócio que eu vim pra Cascavel É isso Aí ela chegou E falou isso Falei beleza Aí o segundo pastor Que foi usado por ver Pra falar que eu ia embora De São Bernardo do Campo Falei Meu Deus do céu Aí procurou meu pastor Eu falei Pastor Marcos Eu recebi uma profecia assim Um mês atrás Esse mês recebi outra Mesma coisa Falei vamos orar Aí ele pôs o terceiro pastor Falei meu Deus do céu Aí eu fui na Rimo Com o pastor Ari Eu e ele A esposa dele A Rimo é uma rede internacional De intercessores Que só ia pastores E eu fazia parte Eu tô lá Daqui a pouco Com um casal de americano Pastor americano Com um intérprete Aí ele foi Chamar algumas pessoas Pra vir lá na frente Eu fui Aí ele falou assim pra mim Você não sabe pra onde você vai? Eu falei Hum Já sei Se vai ser mais ou não Vai ser usado Aí eu falei Não Ele falou assim Então ore e jejua cinco dias Porque Deus vai te mostrar Pra onde você vai Eu falei amém Aí eu tinha uma loja De costura na época Aí eu demorei ainda Pra jejuar e orar Porque eu não queria Que o diabo armasse Uma pra cima de mim Aí ele foi Aí eu fui Quando eu lembrei Quando eu lembrei Dois meses depois Três meses Não me recordo certinho Aí eu fui Comecei Orar e jejuar Aí tem uma irmã Da nossa igreja A igreja lá Onde eu era Renovo Era o salão embaixo Do lado tinha uma escada E tinha um salão De festa em cima E tinha um aniversário De uma criança lá Você vê como Deus faz cada coisa O aniversário de uma criança Num sábado E nesse dia Não tinha culto na nossa igreja Aí a avó da menina Que morava na capital Que era da Assembleia de Deus Ou era Deus e amor Não lembro certinho O pastor e a pastora Levou a avó da menina lá Aí nós naquela festa Tudo daqui a pouco O pastor Valmir Ora por eles aí Que eles vão pegar a capital agora Estrada Perigoso Aí entrando dentro da sala Tinha um monte de criança Tinha umas seis sete irmãs Que não sabia Só eu A minha família E o pastor E os diários Não sabia das profecias O pastor pediu pra não falar pra ninguém Porque eu também era muito amado lá Aí Rapaz Quando eu comecei a orar Deus abençoou a viagem Esse pastor deu um pulo Começou a falar em línguas Aí falou assim Você ama todo mundo aqui Todo mundo te ama Mas Deus manda te dizer Que você vai sair dessa cidade Essa semana Profetizou Essa semana Que se inicia Você vai receber um telefonema Que vai te tirar daqui Nossa Na hora Deu aquele arrepio Aquela coisa no coração Falei assim Com certeza que isso vai acontecer A minha filha Essa aqui Que a Emily Que mora em São Paulo Que ela é professora e pastora Ela é meu genro Eles estavam fazendo faculdade Em Dourados Na Ana Wallerman Em Dourados E lá Ela estava na igreja De uma pastora Que fazia parte De uma convenção Batista Peniel Que é de Casca De Toledo Que eu também Era vinculado Ele e a nossa igreja Tinha cinco pastores E era vinculado Rapaz Eu não lembro Com certeza Para não errar Ou terça Ou quarta Ou quinta-feira O telefone da minha casa toca E eu estava em casa Tá Oi Quem está falando Pastor Valmir Aqui é o pastor Raimundo Sena Falei Quem? Pastor Raimundo Sena De Toledo Eu quero te convidar Para vir Cuidar de uma igreja nossa Aqui em Cascavel Eu falei Eu aceito Como assim você aceita? Falei Eu aceito Eu falei Eu aceito ir Ele falou Não Como assim? Você nem vai perguntar Como que é a igreja Eu falei Não Porque Deus já falou para mim Que alguém ia me ligar E ia mostrar para onde eu ia Aí contei a história para ele Aí ele falou assim Poxa Eu conversei com a pastora Carmen Que é pastora da sua filha Que está fazendo faculdade em Dourados E ela falou Que a igreja de vocês Aí tem cinco pastores E eu estava orando E quando eu pedi para ela Me passaram o seu número Eu falei Eu vou Eu falei Isso aí foi no começo do mês Do mês não Do ano assim Junho, julho Eu falei Em setembro Eu vou lá Fazer No meu aniversário Eu vou lá Na Ana Wallerman Na faculdade da minha filha E engraçado Cheguei lá Estourou uma rebelião No presídio de Dourados Que era de menor Só tinha de menor Penitenciado de menor lá E eu não fui lá Meu gênero me chamou Eu fui lá Para dar uma acalmada No ano da rapaziada Cheguei lá Tinha dois caras Vou contar essa história Depois você me lembra De continuar a gente Contando a história Você fica gravado aí Lembra Eu cheguei lá Estourou a rebelião Fui para lá Aí o doutor Auler Albert Albert É uma coisa assim Um alemão Ele Falou comigo Porque Numa sala pequenininha lá Tinha dois caras Que estavam presos Um cara foi preso Porque já Terceiro O cara que ele matou E comeu o coração Ele era calibal E um dos caras Que estavam presos Na salinha Tinha matado um amigo Dos caras que estavam lá dentro Solto Então ele estava Três meses já Fechado Em uma sala Um cortinho assim Sabe aquelas partilheiras de ferro Tinha uma partilheira de ferro E dois colchões Só que cabia Eu ainda lembro Que eu fui muito ousado Aquele dia lá Que eu falei assim Para a psicóloga de lá Falei Quero entrar Quero falar com eles lá Aí porque Primeiro eu me reuni Com os loucos Que eu perguntei Para o doutor Halber Eu falei Que os que mandam aqui Aquele cara ali Aquele ali Aquele ali Com o meu coração De uma pessoa Com o meu coração Deve ter Até na internet Não sei Era canibal Era canibal Foi em novo mundo Isso aconteceu Cidade novo mundo Como daqui para Mato Grosso É Eu acho que na internet Deve ter esse caso aí Meu Deus do céu E já falaram Que é o terceiro Um gordinho assim Meio alemãozinho gordinho Aí eu fui E falei para ela Aí primeiro eu fui reunir Com os malandrões lá Com os rapaziada Que estavam bravos E falei para os caras Eu falei assim Eles colocaram uma cadeira Assim todos eles De frente para mim Aí eu falei Vou usar um pouco Minha técnica Um pouquinho de esperteza Da malandrada Eu falei Vamos fazer um círculo aqui Aí o doutor olhou para mim Assim Balanceia a cabela E falou Pode fazer um círculo Só os que mandavam Nós aqui somos todos iguais Já vivi no crime Tal, tal, tal Já fui do PCC Eu quero conversar Com você Vem aqui para tocar na DX6 Eu falei Depois do almoço Porque já estava na hora Da refeição Falei beleza Aí fui lá Eles falaram que tudo bem O negão O braço dele era desse tamanho Ele nem encostava aqui Tão forte Que era o braço do negão Bem escuro É o morenão Aí eu falei Beleza Aí eu fui Aí eu falei Peraí Quero entrar Ela falou assim Peraí que a gente vai chamar Um oficial para ir com você Eu falei Não, não Vamos estar sozinho Aí eu lembro Porque até hoje eu brinquei com ela Ela falou assim Não, é muito perigoso Eu falei Se alguém pedir socorro aqui Vai ser os caras Porque se eles vêm para cima de mim Eu vou vencer O braço desses caras Três mil Eu falei assim Três mil os caras aqui Numa salinha assim Eu falei Não, pode deixar Fica tranquilo Que eu já estou acostumado Aí lá Eu só tirei meu tênis Aí abri Eu falei Dá licença aí rapaziada Os dois Tudo bem Aí quem se contou A mesma história Que ele é canibala Ele mata o meu Eu como coração Não sei o que lá e tal E o outro que não queria Que queria ficar no sol Que tinha matado Aí beleza Aí depois na reunião Aí depois Aí eu fui para a fila Para comer Mas daí conseguiu Faz igual a moça Consegui Olha só O cara tem que ser muito Na hora Uma unção de Deus Sobre a nossa vida Porque só Deus Aí eu estou lá Daqui a pouco Os caras Eu falei assim Para o diretor Para o pessoal Aí ele falou assim Vamos almoçar lá em cima Eu falei Não, vamos saque com eles O Bandeco Aí ele falou assim Vamos saque com eles Eu falei Vou Eu falei para os caras Que nós somos todos iguais Como é que eu vou subir lá em cima Com vocês Aí eu estou lá na fila Daqui a pouco Morenão na fila Também né Aí ele falou assim Você mesmo Vem cá Eu falei Vixe Aí eu falei Pois não Aí eu falei Você não vai comer com eles Não? Eu falei Não Eu quero comer com vocês Aqui Ele falou Então vem aqui na minha frente Ele falou Não, não Eu vou para lá Ele falou Vem aqui na minha frente Tem problema? Eu falei Não Aí ele ficou lá Ele é meio tremendo Nossa Falou a rebelião aqui Agora comigo Foi Deus Meu cara Deus Deus da direção Cara E sabe o que eu lembrei também O primeiro cara Que veio falar para mim De Jesus Assim Fortemente Sem ser aquele velho Meu primo Ele se chama Claudinei E o Valdir Que até hoje eu tenho ele No celular aqui No WhatsApp Ele chegou Eu estava no tráfico Eu estava em um quartinho Na favela E meu primo Foi lá para pegar droga Comigo na época Que hoje ele é convertido Hoje não Há muitos anos ele é convertido Mas na época não era E ele foi para pegar maconha E ele trouxe esse velho com ele Esse velho crente Cabelo grisado Que veio seu assim E tal Aí ele chegou E falou assim Eu gostei Eu tinha uma Uma espingarda Com pente de 10 tiras Que era de catraca Novinha assim Que eu comprei De cerejeira Com cromado E eu fui mostrar para o meu primo E um oitão Desse tamanho assim Aqueles Cromado também Aí eu falei para ele Ele falou Não pego isso aí não Eu falei O que você vai fazer aqui Você quer droga Também Ele falou Não Só vim dar caramba Para ele aqui Eu falei O que você vai fazer aqui Ele falou assim Vim dar um recado Dá licença para mim Não você não Ele aqui Ele falou assim para mim Eu vim dar um recado De Deus para você Eu falei Deus Ele falou assim Deus mandou você Para trabalhar para o diabo Vim trabalhar para ele Cara Me paralisou De vez em quando Eu falo com o FK Não esqueço nunca Você foi muito abusado Foi abusado Falar isso Na frente de um traficante Perigoso Apontar o dedo Na minha cara O que me chamou atenção Foi o dedo A autoridade Que ele falou Deus mandou dizer Para você parar E trabalhar para o diabo Vim trabalhar para ele Temor também Na hora eu fiquei paralisado Com isso Acredita Só que uma coisa Que você falou E até lembrei agora Esses caras Que estão no crime Eles tem um respeito Também pelo pessoal De igreja Os pastores Os evangélicos Eles tem sim Os pastores Eles respeitam Na verdade Nós a autoridade Eclesiástica Eles respeitam bastante Eu já percebi Isso Até a questão De quem furta a igreja Ou comete algum mal Para a igreja Os caras pegam Uma feira Eles não aceitam muito bem Eu ia fazer uma pergunta Diferente aqui também Eu pensei agora Tem bastante gente aí Olha aí, pastor Toma uma água Bastante gente ali no canal Também Fã de música Essas coisas Na sua época De malandrão Dizendo, né Não sei De cadeira Não sei De quando você estava Lindo o crime O que os malandros Escutavam De música De música São Paulo até hoje Rap, reggae Funk Racionais Racionais MC Marcinho Que é convertido M.C. Marcinho E aqui em São Paulo A região era isso A região na verdade É rap Reggae Funk É o que mais rola Até hoje Até hoje É assim É pagode Tava meio que Racionais Tava meio que Em alta Também Rapaz Eu gostava Sempre de rap Mas era assim De tudo que passava E pagode Na época Minha época Mesmo assim Era raça negra Eu não lembro Mas as músicas Era essa aí mesmo Era mais rap Reggae Funk Quando o senhor come Eu estou olhando Umas perguntas Que me fizeram À tarde Quando eu fiz A prévia Que o senhor Estaria aqui Pediu para perguntar Se o seu sequestro Do justiceiro Você deve ter comentado Já em alguma Uma palestra Que o senhor deu Qual que é Essa situação Teve um sequestro Teve Eu vou contar bem Rapidinho E facilzinho Para vocês Eu tinha vindo Para Toledo Para o sítio Da família Da esposa Já pensando Em parar Fiquei uns 20, 20 Poucos dias E voltei Para São Melhor do Campo E eles ficaram A esposa e os filhos Quando eu cheguei lá Tinha duas moças Muito bonitas Na época Uma chamada Yasmin E outra Pepino 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 Os dois não Yasmin e Pepino Já deu problema Já deu problema E na hora Nem caiu minha ficha Na época E essas duas Essas duas moças Elas vieram Da Vila São Pedro Hoje Eu não sei informar Como que é A Vila São Pedro Mas a Vila São Pedro Era uma vila De justiceiro Quem subia Ali em cima Era revistado Tinha um primo nosso Chamava Cocada Ele chegou a morar lá E ele falou assim Vou mudar daqui Porque qualquer família Que para o carro aqui Já é revistado Eles não gostavam de ninguém Quem cuidava nessa época Era o tal de Assis Um rapaz bem grandão Forte E o outro nome Do rapaz Não lembro Sei que quando eu cheguei lá Elas falaram assim Ah, você tem filho Viu Umas roupas lá Na minha casa Aí eu falei Sim, tenho filha Tenho duas filhas Ah, me leva lá Na Vila São Pedro Para me ver A minha A minha filha Eu falei, levo Eu não imaginava Eu não sabia O que estava se passando Com elas, né Aí peguei as duas Pui no carro Eu fui e peguei Um Fusca Que eu tinha mandado Reformar ele Na época Que eu vim pra cá E o cara pintou Mas ficou assim Um espelho o carro, né E eu peguei E peguei Quando eu estou subindo Ela é só morro Quando eu estou subindo Que eu estou virando A rua aqui assim Eu escuto um tiro Mas bem no meu ouvido Pá Para o alto Aí eu fui O cara pôr no revól Na minha cara Para o carro Para o carro Para o carro Eu parei Puxei o freio de mão O cara já abriu a porta Desce, desce do carro Desce do carro Aí corre aí Eu falei, não vou correr não Aí eu já vi eles descendo O outro cara Já pegando as outras duas Que estavam Uma no banco da frente E outra atrás E já descendo coranhada Aí o cara falou assim Pode liberar isso daí Eu falei, me libera aí Me libera O cara, não, não Corre, corre Eu falei, não vou correr Corre, eu não vou correr Aí ele me deu uma coranhada Na cabeça Aí o sangue já desceu Eu já caí no chão Eu fiquei Aí quando eu caí no chão Assim, de frente para a porta Eu fiquei olhando E os caras surrando As meninas Mas surrando Aí daqui a pouco O cara falou assim Chegou a CIS Chama a CIS Aí chegou esse cara lá Com um escorte É aquele escortinho Rob, né Quase que nem um XR3 Aí ele parou assim Quando ele me pegou Naquela época Ele era bem magrão Ele pegou no fundo Da minha calça Que me levantou Minhas pernas Ficou assim, ó O cara era fortão E eu era magrelão E tem coisas que a gente Já sabe que foi Planos de Deus Eu falo isso, cara Com toda segurança Planos de Deus Sem a gente saber Porque eu não andava desarmado Por isso que a polícia Me pegou quatro vezes armado Três vezes armado E uma com droga E não ia para lugar Nenhum desarmado Esse dia eu não estava Com droga E não tinha arma Não tinha nada Estava limpão Parei o carro O cara me pegou Põe lá para dentro do carro Aí coloquei Me sentei no banco O outro cara já pegou O revólito Que deu um tiro Põe a minha coronhada Pôs o revólito Na minha cara Quando eu olhei para as meninas Uma desmaiada E outra meladão Assim a cara descendo Não sei até hoje O camargo Não sei Se morreram ou não Até hoje Não sei Dessas meninas Aí o que aconteceu Eu fui Aí daqui a pouco O cara começou a sair com o carro Deita aí Deita aí Aí ele colocou no assoalho Do banco traseiro Aí eu detendo os pés Com a porta Onde está o motorista Desceu E ele colocou A minha cabeça Nos pés dele Ele com os dois pés Agachados assim No assoalho do carro Na parte traseira Com a minha cara E com o revólito Na minha cara Meu Deus Até hoje Vinha essa memória Aquela cápsula vazia E já o chumbo Os outros chumbo Vindo assim Aí eu pensei na hora Eu falei assim Eu vou dar um bote Nesse tambor Vou segurar E vou tentar reagir Quando eu vi Onde eu estava sentado Eu estava vendo o vidro Que eu vi eles pegando A via enchieta E eu vi Quando chega Onde nós morar Para pegar a via enchieta Tinha os eucalipto Eu falei Os caras vão me levar Para a desova É um lugar Que sempre aparecia Os caras mortos lá Reacho grande Eu falei Meu Deus Eu vou morrer Aí comecei A orar o Pai Nosso Que era a única oração Que eu sabia Não sabia fazer oração Que nem hoje a gente faz A hora do desespero Fez um culto Dentro desse quartinho Fiz um culto Com medo É fogo Aí comecei Pai Nosso que está no céu O cara me deu Uma coronhada Aqui assim Uma coronhada Um bico do revólito Umas três, quatro vezes Ele ficou inchado Uns dias Aí falou assim Cala a boca Aí eu comecei Pai Nosso que está no céu Cala a boca E deu de novo Aí eu falei Cara você vai me matar Se você vai me matar Então me mata Porque eu não vou parar De orar Aí continuei Pai Nosso que está no céu Quando terminei a oração O cara encostou o carro Esse Assis Puxou o banco Assim do passageiro E falou assim pra mim Eu vou te fazer Três perguntas Se eu acreditar Que você está falando a verdade Eu te deixo vivo Como eu falei aqui Caiu o lágrio nos meus olhos Na hora se escorreu O lágrio nos meus olhos Falei Vou sair vivo Eu falei Porque depois da oração Pensei comigo Falei Vou dar um boi Mas os caras Dois caras armados Eu magrelinho Os caras Um já era quase Da minha altura Um pouco mais alto E o outro O maior monstro de homem Eu falei Vou morrer A mão desses caras Mas vou lutar Aí quando ele falou isso Eu falei Vou ficar vivo Aí ele falou assim Onde você conhece essa mulher? Ele falou assim Não Você que é o charuto Eu falei Não sou o charuto Eu sabia que eles sabiam Porque eles tinham trocado tiro Eu escutei os caras É só vagabunda Você trazer o cara Para trocar tiro com nós Se os caras viram trocar tiro Aí na hora eu falei assim Cara o charuto é o negão O charuto é o negão Ele é preto Preto Negão Negão E eu sou branco Conhecia O charuto era assim Na época do tráfico que eu tinha Ele também era traficante do morro Só que ele não tinha Os fornecedores que nós tínhamos Então ele pegava comigo Um quilo Meio quilo Duzentas gramas Trezentas gramas Traficantinho Mais sossegado Não era pesado que nem nós Aí ele chegou E falou assim Aí eu falei para ele Cara o charuto é o negão Ele é preto Eu sou branco O charuto é da Vila São José Eu moro no Argento Silvina Aí ele falou assim Para mim Onde você conheceu essa menina Eu falei Eu estava no campo de futebol Domingo cedo E ele estava lá Tomando cerveja E eu só levei elas lá Porque ele pediu para mim Elas pediam para mim Ela viu que eu sou casado E tenho um filho Filha menina E ela falou para mim Que ela queria ver a filha dela Por isso que eu vim subir aqui Para trazer vocês Senão eu não ia vir não Aí ele não fez a terceira pergunta Ele falou Some daqui Vai buscar o teu carro lá E sempre sozinho Se a gente ver que você Foi com polícia Alguma coisa Nós vamos matar você E vamos tocar fogo no teu carro E esse cara com meu documento Tudo né Aí foi embora Aí foi embora Rapaz Aquele dia Eu corri Mas nem uma bala me pegava Se atirava em mim Mesmo que eu corri Mas corri Na verdade Ele sim Era a Via Chieta A entrada De onde ele foi Que eu esqueci o nome Do bairro agora Ele me deixou logo no momentinho E eu estava apavorado Que eu estava quando eu corri Que eu saí Num tiro Que eu dei volta Pela vida inteirinha Que eu dei quase uma hora Andando para poder sair Onde ele me deixou Que era perto do ponto de hoje Na Via Chieta Aí peguei Fui lá Aí chamei meus irmãos Para ir Uns camaradas Irmãos para ir lá Buscar o carro Quando nós chegamos Na avenida Na entrada da avenida Da Vila São Pedro Aí eu vi uma viatura passando Aí vi meu carro E mais duas viaturas atrás Ali foi tensa Nasci de novo ali Nasci de novo Ali Deus tinha plano Na minha vida Porque foi Acho que uns meses depois Foi quando Eu mudei para a praia Fiquei uns 3, 4 meses Foragido lá E depois mudei para São Paulo Para o interior de São Paulo Em Cajamar Tem mais uma pergunta aqui Gabriela Está perguntando O senhor Depois Por que que surgiu Esse negócio De fazer ação social Trabalhando em cadeia E presídio E com dependentes químicos E moradores de rua Então É Uma coisa muito interessante Sabe A gente Tipo assim Foi por toda a sua história Você sentiu assim Que Como você passou Com muita coisa Quando Deus mudou a minha vida Porque eu te conheço Inclusive ali do Molive Ali do Molive Uma casa de Terapêutica Terapêutica A famosa Antiga Casa de É voluntário Faz um serviço Voluntário Não só ali Mas tem Na igreja Também E lá em São Paulo Fazendo os presídios Desde quando eu saí Das drogas Uma coisa que o pastor Marcos sempre me cobrava Muito E eles me levavam Para pegar nas igrejas Tudo E ele falava assim Para mim O mesmo amor Que invadiu o teu coração De Deus Você tem que passar Para os outros E uma coisa que é interessante Que muitas vezes As pessoas não conseguem acreditar Estavam sabendo o que A mesma coisa que aconteceu Com os discípulos Teve uma época Que os discípulos Estavam com Jesus Cristo Dentro do barco Não estava? Aí veio aquele vendaval Aquele temporal Aquele O barco quase virou E Jesus Cristo Estava lá tirando um descanso Sim Aí o que aconteceu Os discípulos chegaram Jesus Jesus Acorda Ele estava afundando Engraçado nesse texto Se você começar a analisar ele Começar a meditar Você vai ver uma coisa Bem interessante Por que? Quando eles falaram isso Para Jesus Jesus levantou Jesus levantou Ele repreendeu o vento E a tempestade Não foi? Aí o que o apóstolo Pedro falou? Que o homem é esse Que até o vento E a tempestade Ele obedece Eu acho interessante Disso daí Desse texto Porque Os discípulos Já andavam com Jesus Já há um bom tempo Mais de um ano Eles andavam com Jesus Nessa época Eles já estavam acostumados Com andar em alto mar Mar nervoso e tudo Eles já tinham visto Jesus Cristo Fazer milagres E ali eles já tinham visto Jesus Cristo curar cego Leproso Aleijado Os coxos Eles já tinham presenciado Jesus fazer um monte de milagres Aí eu fico perguntando Por que ele falou isso? Que homem é esse Que até o vento e a tempestade Eles obedecem Sabe o que eu acho interessante? Eles viviam com Jesus Conheciam Jesus Já tinham visto Jesus Fazer os milagres Mas eles não sabiam Do que Jesus era capaz E muitas vezes Nós Nós não sabemos Do que Jesus é capaz Na vida de uma pessoa Eu já ouvi pessoas Falar pra mim Camargo Assim Por que a igreja Evangelica é cheia de ex Eu falei Porque o amor de Deus Ele cabe tão dentro De um coração De um criminoso Que muda A vida da pessoa Isso não é igreja Isso não é religião Isso é Deus É a Bíblia Então os discípulos Andavam com Jesus Ver os milagres E tudo acontecer Mas sabe o que aconteceu? Eles não conseguiam Enxergar esse lado Saber do que ele era capaz Eles não conseguiam saber E hoje eu sei Do que Deus é capaz Hoje eu sei Eu tenho uma Um testemunho De curado De diabetes E eu sempre falo Eu estava na minha lanchonete Na minha lanchonete Eu estava na Lanchonete foi na época Do tráfico que eu tive Eu estava na minha loja Meu pai foi almoçar Comigo Depois que eu fiz aquela Voltei a amizade com ele Ele foi almoçar E minha irmã também E de frente da minha loja Tinha uma doceria gigante E eu cheguei Falei Pai vou pegar um doce Para almoçar Ele falou Não quero Por que? Porque eu não quero E minha irmã também não quis E eu bem curioso Eu perguntei para ele Por que? E para adiantar Um pouco a história Eu fiquei um ano Com a sola do pé do Eno Mas parecia Tinha um prego Aqui assim Eu andava mancando E eu nunca gostei Muito de ir no México Aí eu falava assim Para meu filho Eu falei Wesley olha o pé aqui Do pai Parece que tem um pai Pisou em alguma agulha Não tem nada Aí a minha caçula Via também Não tem nada Eu falei Eu trago uma caixa de bombom Para você daqui a pouco Eu te dou o dinheiro Para o pai de casa Se você achar alguma coisa aqui Mas não sentia E não aparecia nada Rapaz Aquela dor Aí eu cheguei para o meu pai Aí meu pai chegou E falou assim Eu falei Mas qual os sintomas que é pai? Meu pai falou assim O meu dói a sola do pé Aí a minha irmã O meu também Irmão Na hora Na mesma hora Eu não pensei Meu Deus Eu tenho que ir no médico Meu Deus do céu Agora eu vou ter que fazer exame Na hora Que eles falaram isso Eu dobrei meu pé Eu fiz um 4 De pé Dobrei meu pé Pus a mão no meu pé Eu falei assim Eu repreendo Toda a maldição hereditária Sobre a minha vida Não aceito isso E fui buscar o doce E até hoje Sou curado Não dá Todo ano Eu faço um monte de exames Que tem de próstata Essas coisas Eu faço sempre No exame de sangue Tudo A única coisa que às vezes Dá para mim Que no ano passado deu Foi ácido úrico Um pouquinho elevado O resto Nada Diabetes Meu Deus do céu E a minha casa Você foi lá Não falta doce Não falta caixa de bombom Não falta Eu amo doce E Deus curou Porque eu sei do que Deus é capaz Sim Eu sei do que Deus é capaz É E esses milagres A gente sabe que às vezes faltam O milagre que precisava maior em mim Era me libertar E um cara que fumava 15 mesclados por dia Que era o meu caso Eu vivia 15 horas acordado E uma hora estava fumando Mesclado da grossura Do meu dedo sozinho Que meus irmãos Eu sei que eles vão assistir Eles vão lembrar Que cada um fumava o seu Cada um fumava o seu Eu cheirava toda sexta Sábado e domingo Toda sexta Sábado e domingo Eu cheirava E a cocaína que vinha Para mim Na época Era uma especial Para mim cheirar Não era para mim vender Era a coisa boa E eu tinha lanchonete De sócios Com um dos meus irmãos E nós bebia todas Então Em 21 dias Deus fazia esse milagre Porque eu aceitei Esse milagre na minha vida Eu tomei a decisão De ir para cada recuperação E falar Não quero mais Hoje eu sempre comento Para o cara Às vezes o pessoal Da clínica vai sair Para visita O pessoal tal Eu parei Eu falei assim Aprenda a dizer não No mundo E que todo mundo diz sim Aprenda a dizer não No mundo E que todo mundo diz sim Aí a pessoa Está com um copo de cerveja A minha cerveja Para mim não vai fazer mal Eu para mim Todo tipo de bebida Para mim é pecado Todo tipo Eu tenho que ver Como pecado Não é o vinho Tem pessoas que sabem beber Tomam um vinho Beleza Não tem problema nenhum Mas eu Tenho que ver Como pecado Eu não posso mais Ver uma bebida Que nem eu Eu pôr na casa Nos restaurantes Eu não fico perguntando O vinagre de maçã Mas na minha casa Só tem vinagre de maçã Eu não como trufa Na brecha Na minha casa nada Nada, nada, nada Você sabe que uma brechinha Pode de repente abrir Uma rachadura Exatamente Nada, nada, nada Agora quando eu vou Na casa das pessoas Que me convidam Ó, eu venho almoçar aqui Que tem salada Eu nem pergunto Se a salada é com vinagre De álcool Se não é Nem pergunto Quantas e quantas vezes Eu fui em casa de família Toma uma cerveja Que eu tô comendo uma cerveja Eu falei, não quero Por quê? Eu falei, porque eu não quero Porque Deus me alertou uma vez O pessoal da Renovo Eles vão assistir E vão ver Uma vez eu tinha ido Pra praia Que era pertinho de casa Eu, o Alexandre Que hoje ele é pastor da Renovo E meus filhos E chegou lá Fazia uns dois anos Três anos de convertido Eu tomei quatro latinhas de cerveja E comemos camarão Eu e ele E quando foi pregar O pastor pregando E Deus falou pra ele Tem alguém aqui Que tá bebendo cerveja Cranibir E o pastor não sabia Nem falar o nome certinho Porque ele nunca bebeu E o pessoal ajudou Ele a falar a palavra Eu falei, meu Deus Cranibir Cerveja sem álcool Cranibir Aí ele chegou pra mim Aí quando acabou o culto Eu fui lá perto do Alexandre Não sei se o Alexandre Vai lembrar disso Aí o Alexandre Não falei nada não Aí eu falei E aí pastor, tudo bem? Bem, tudo bem Foi bem Ele falou Falei, o que foi o negócio aí Pastor Da cerveja aí Ele falou É que eu tava pregando Aí Deus falou Foi você Falei, meu Deus Fui eu, pastor Falei, fui eu Tomei quatro Na dica de cerveja E aí o cara É que eu era o Alexandre Aí ele falou assim Deus falou pra mim Que tal, tal Falei assim Pastor, a partir de hoje Nunca mais na minha vida O senhor me conhece Eu põe nada Na minha boca Que contém álcool Principalmente se eu souber Nem álcool Nem sem álcool Nem nada E nunca mais E olha, já fui em várias festas De amigos Tem cerveja sem álcool Não quero Não quero Não, nem trufa De trufa de licor Não como nem nada Nada, nada, nada Se eu souber Quando eu ganho trufa Alguma coisa Primeira coisa que eu já olho Se não é de licor Nem nada Eu me policio muito Nisso daí, sabe Já me perguntaram pra mim Camargo, sabe o que Mas se você comer Você acha que você vai voltar Falei, não Eu não volto mais para a droga Não volto mais para o álcool Nada, nada Não tem nada neste mundo Que me faça voltar Sabe por que Eu fiquei um ano Camargo, orando Todos os dias orando E falando, Deus Se o senhor souber Que amanhã eu vou beber Ou usar droga Me mata um dia antes Falava Até hoje Quando eu lembro essa oração Eu falo assim Deus, permanece a minha oração Se o senhor souber Que amanhã eu vou usar Me mata hoje Me mata antes Porque eu não quero Voltar mais para o crime Não quero voltar mais para nada E assim Eu estou muito convicto Porque eu nunca tive Nenhuma recaída Eu não gosto Tenho nojo Convivo todos os dias Com moradores de rua Com quem bebe Sempre, sempre, sempre Convivi Desde a minha conversão Então eu optei em dizer não Para o mundo E que todo mundo disse sim O senhor disse que gosta muito De pregar para pessoas Como tem a história parecida com a sua Em presídio Em seus lugares E o senhor não tem medo De chegar e falar Que o senhor era do PCC E ter algum cara ali Sei lá Comando Vermelho Algum cara de alguma facção Não Eu sempre confiei muito Eu lembro que Quando eu me converti Que eu comecei a pregar Nesses lugares O pastor Marcos Sempre falava para mim Você vai na proteção de Deus Eu não ia visitar ninguém A família dele É testemunha disso Eu Todo lugar que eu ia Pastor Estou indo para tal lugar O senhor me abençoa Quando A secretária eletrônica dele Eu já deixava até o recado Eu falei Pastor Estou indo para tal lugar O senhor não atendeu O senhor me abençoa Eu sempre pedi a benção Do meu pastor Que eu acho isso muito importante Aí ele falava assim Ele falava assim Não vai na proteção de Deus Deus não vai te cuidar Nada de você E eu sempre fui em São Paulo Confiando Confiando Ele faleceu Depois que eu vim para cá Eu fui sempre confiando Na palavra daquele homem de Deus Que me ensinou Tudo que eu sei Até o dia de hoje Tudo 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 que eu sei Foi ele que me ensinou Então Eu ia muito confiando Eu nunca tive medo De ir lá E alguém me ameaçar De morte Nem nada Nunca Nunca tive medo não Eu sempre fui disposto A apresentar Jesus Um cara que foi do crime Que teve motivos Graves no crime lá mesmo Porque perdi mãe Perdi família Me separou da minha família Tudo Meus irmãos E quando eu encontrei Jesus Que ele me aceitou Foi uma coisa fantástica É uma paz Uma coisa que eu estava lembrando Que o senhor falou Para complementar também Que eu já percebi isso na prática Esse negócio de ex Que o senhor falou Ah igreja Que o pessoal fala Que tem bastante ex E tinha um colega meu Uma vez patrulhando Eu já percebi isso também Mas um colega meu Uma vez patrulhando Ele falou Ah A mulher Biscateia E faz um monte de coisa errada O homem também Faz um monte de coisa errada Depois vira crente Só que assim Na verdade É o que o senhor falou Jesus veio Para resgatar As pessoas do pecado E as pessoas Às vezes Que moral que a pessoa tem Depois que fez um monte de coisa Mas na verdade Por exemplo A vida do senhor O senhor é uma pessoa Que teve Viveu aquilo Tem autoridade para falar Não é uma pessoa Que fez Nada contra também Essas pessoas também acrescentam Mas por exemplo O senhor teve experiência de campo Vamos tirar A parte positiva De tudo isso O senhor esteve do lado de lá Então o senhor pode orientar Pode dizer Porque o senhor viveu Na pele Então eu acho Bem bacana O exemplo de vida Que o senhor tem E o trabalho Que o senhor faz Também agora E falando a respeito disso Dessas pessoas Que às vezes julgam Pelo passado Mas Jesus Cristo Ele veio para resgatar O pecador Se não fosse dessa forma Então você tem que pegar A Bíblia e desacreditar Do ser humano Porque o cara que errou Nunca mais Ele tem direito a nada Se restituir Ser uma pessoa melhor Aprender com seus erros Então eu Só complementando Essa parte Tem muita Muita gente que ainda Não sei se a pessoa Tenta justificar Às vezes Ah eu não vou Porque lá só tem Não sei o que Mas na verdade Todo mundo está lá Também buscando uma ajuda Buscando né Também melhorar Mudar Buscando não cometer Os erros mais A gente é falho O ser humano é falho E tem que buscar em Deus Uma força né Uma força a mais É igual o que aconteceu Com o apóstolo Paulo Aquela senhora Que orou por mim Dois feridas Mãe do pastor Edilson Que me levou Para a clínica De recuperação Ela falou para mim Quando ela orou por mim E deu risada E eu perguntei Eu com dor E volto na cinta E ela orando por mim E ela falou assim para mim Falei Por que o senhor está rindo de mim Eu falei Não estou rindo de você Estou rindo do que Deus falou Eu falei Mas o que Deus falou para a senhora Que você não vai ser mais Saulo E sim Paulo Eu não sabia quem era Saulo E sabia que era Paulo Paulo tinha um irmão De consideração Que andava comigo Que era outro bandidão também E tudo Dependente químico Aí quando o pastor foi pregar E falou sobre a história de Paulo E Saulo Eu falei Meu Deus Há um ano atrás Eu escutei ela falando isso Quem era Paulo e Saulo Aí eu fui na Bíblia O pastor pegando E eu peguei a Bíblia lá E fiquei olhando E comecei Quando fui para a casa de recuperação Aliás A casa de recuperação Era no mesmo chacra Que era a igreja Aí que eu fui para o quarto lá Que eu fui começar a ler a história E ele já tinha dado aquele Espauro Espauro todinho da Bíblia Sobre o apóstolo Falei Cara O cara era um criminoso Então não é de 20 anos 30 anos atrás Que as igrejas de Cristo Têm o ex Não é Se pegar O senhor falou de um exemplo Se pegar Todos os discípulos Que Jesus escolheu Nenhum deles Tinha um contato Com o Evangelho Nenhum Pedro andava Armado Com a espada na cinta Era um cara temperamental Explosivo Que se mudou Com o Evangelho Então o Evangelho Vem para mudar as pessoas mesmo Hoje em dia As pessoas falam Mas o cara é esse Os discípulos O apóstolo Paulo Que é o que mais A gente se destaca mais Ele foi um homicida Ele foi um homicida Então Todos eles Davi Se for puxar a história Deus Toda a história Ele demonstrou Que tem compaixão Para essas pessoas Que também estão neste mundo Não só para os corretos Não só para aqueles Que é certinho Mas também para aqueles Que necessitam Rapaz Se não for Deus Na nossa vida Eu não sei o que seria Eu não sei o que seria Porque eu não estaria vivo Essa hora Eu não estaria vivo Se Deus não fizesse Um milagre na minha vida Eu não estaria vivo Eu precisava de um milagre Eu precisava de alguém Assim Que me surpreendesse E eu encontrei em Jesus Alguém que até hoje Consegui me surpreender Porque hoje a gente Pega tanta experiência Com tudo na vida Que a idade que eu tenho ainda Que poucas coisas Eu fico surpreso Ah o cara que matou Um monte de gente lá O Lázaro Que esse dia atrás Isso aí não me surpreende Mais Teve cara pior que ele O que o senhor acha do Lázaro Dessa situação Você acha que Ele disse que ele era Ele era da seita Da religião satanista O que o senhor acha De tudo isso aí Olha A própria Bíblia nos ensina Que nós não temos que lutar Contra a carne Nem contra o sangue Mas sim contra o principado E potestade Eu vejo que muitas vezes As pessoas até falam Ah mas a pessoa está endemoniada Às vezes não está Às vezes eu acredito Que às vezes o demônio Está dentro da vida da pessoa Mas que o demônio Tem o controle Da vida da pessoa Ali a gente sabe Não tem como nos esconder Que a gente sabe Que existem essas seitas malignas A gente sabe A gente tem pessoas Do nosso mundo Que hoje ainda é vivo Que participou Desse mundo cruel Dessas coisas De satanismo Tudo Que conviveu Canata Assim como eu Tenho testemunho Para contar Da minha vida Do crime Com o PCC Do início do PCC E toda aquela história Tem pessoas que já viveu Não no crime Mas no mundo satânico O próprio satanista Ali mesmo Eu conheci um senhor Em Diadema Quando eu comecei A trabalhar com máquina de costura E ele tinha Cento e pouco Cento de candomblé Um banda De essas coisas Ele falou para mim Ele era pastor na época Ele falou assim Para mim E para o Mário Máquina E o filho dele Que eu esqueci o nome Douglas Ele falou assim Esse O demônio Se materializava Para ele Ele levava uma fechada De um cara no carro Ele falou assim Você vai bater teu carro O cara batia o carro Ele falou que era uma coisa espantosa Até o dia Que o demônio pediu A vida da filha dele Ele falou Não A vida da minha filha não Aí quando ele contou Isso para a mulher A mulher dele foi para a igreja E Deus deu a proteção Cara Ele perdeu tudo O diabo Detonou com a vida dele Mas quando ele foi contar Essa história Já fazia uns 10 anos Que ele estava convertido Ele já estava com 10 ou 15 igrejas Do ministério Que Deus abriu para ele Deus Abençoou a vida dele Mas você vê a história Ele contando assim Uma coisa Que nem eu contei A história desse cara Outra coisa Ele contando A própria história Para mim A mesma coisa Que a minha história Eu estou contando Para vocês aqui Não, mas tem umas histórias Bem impressionantes Aquele cara Também Eu vi alguns cortes Lá Ele satanista Daniel Mastral Daniel Mastral Olha Daniel Mastral Já vendo isso aí Um dia Vim aqui contar também Falar de Deus Que falar de Deus É sempre bem vindo aqui Sim E Cara, é sensacional Aquela semana Que eu peguei Eu peguei Mas eu falei Para você Cara, vamos trazer Vamos chamar uma pessoa aqui Que tem uma história Assim Um testemunho mesmo Que nem a sua Porque hoje em dia Na internet Você só vê Tipo Desgraça Agora que nem Uma pessoa Que nem esse cara Esse cara Eu assisti quase inteiro Ele tem duas horas Eu assisti lá Fiquei pensando Que nem o senhor pensou Se esse cara teve jeito Um cara que fazia ritual Que mexia com magia negra O cara mexia com A nata mesmo As coisas Ele era Às vezes Tem até alguma pessoa Que está assistindo aqui Que está no mundo Do crime Que é um dependente Químico Que é algum alcoólatra Pode estar vendo aí Esses exemplos Que a gente citou aqui O próprio pastor Que hoje Leva a palavra aí Que tem saída Que tem cura Que tem como sair E como o senhor disse Além de Jesus Sua inspiração Foi sua filha Também Que te viu lá Me viu Eu falei Um posso Um posso mais Agir que nem Eu estou agindo Por causa dela Quando eu vi Me partiu meu coração Primeira vez que eu tinha visto Ela Tinha visto eu indo preso Eu fiquei Eu fiquei muito mal Então rapaziada Estamos chegando no final Aqui desse bate-papo Aqui Super dez Aqui com o pastor Valmir Tenho certeza que ele tem Muita história Se for pra contar tudo A gente vai ficar Três, quatro, cinco horas aqui É verdade Mas tem que resumir As principais Mas eu já te agradeço Do fundo do coração O pastor O senhor Sempre de bom grado Aceitando aí Os nossos pedidos Veio aqui Com a maior disposição E eu tenho certeza Que acrescentou algo Na verdade De muitas pessoas Que estão assistindo E quero dizer Que o senhor Da minha parte Aqui não é demagogia Não é nada disso Rasgação de seda Nada Mas eu Vejo que o senhor Tem uma história inspiradora E hoje em dia Com certeza As pessoas se orgulham Do senhor Tem muitas pessoas Que assistem esse canal Queria que o senhor Deixasse e falasse O que o senhor quisesse Mas que também Deixasse Assim um recado Pra quem as vezes Está ainda no mundo Do crime Pra quem talvez Está com uma dificuldade Um problema O senhor fala aí Uma coisa que eu Estava lembrando aqui A hora que nós Estava conversando A respeito de As pessoas que entram No mundo Do crime E eu falo pra todo lugar De São Paulo Eu falo muito disso Aqui eu já cheguei A conversar também Com as autoridades daqui É mais fácil Você fazer com que Uma criança Chegue Até o mundo das drogas Do que você tirar Um dependente químico Das drogas Sim Eu vejo que falta muito Porque é que nem eu comentei Uma vez com um amigo Meu policial de lá Eu falei pra ele E ele concordou Até comigo Ele falou assim É verdade É melhor uma pessoa Que já viveu Este mundo Trazer uma palestra Sobre isso Do que nós Que vamos pegar Um livro E passar E passar E engraçado Que aqui em São Paulo Eu fui em muitos lugares Da palestra E aqui eu só consegui ir Em Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Oeste Alguma coisa assim Depois de assistir a Tobriand Aqui no Paraná Então eu sempre falo Se eu que nem um exemplo Quando eu cheguei lá Nessa região lá Eu falei com o prefeito Fiquei até na casa do prefeito E da primeira dama E ele Nós tínhamos combinado assim Na quinta Eu cheguei na quarta Na quarta-feira à noite Eu dei uma palestra Pro pessoal da escola À noite Na quinta-feira Dia de manhã E quinta-feira à tarde E na quinta-feira à noite Era no No salão comunitário Os pais Da família Então mais de Seiscentos alunos Quinhentos, seiscentos alunos Escutou Minhas palestras Aquela que eu te falei pra você Que eu ia com o reto projetor A multimídia Explicando que era droga Não ia lá e falava assim Eu sou o pastor Valmir Até estavam meus e-mails Eu falei assim Eu quero que me chamem como Valmir Eu não vim aqui Pra falar de religião Eu vim aqui Pra falar de Deus E falar pra vocês Evitar de cair no mundo das drogas Porque a droga é isso Aí eu explicava lá Que a cocaína é fabricada Diz, diz, diz Que ela trazia tal mal Pro seu organismo Não é só porque você Viria um dependente químico A maconha Ela vai te fazer Ela é fabricada assim Ela vai te fazer mal Pra isso Minhas palestras Sempre foi assim Quando chegou no dia Os alunos todos assistiram A palestra Tudo Quando chegou no domingo À noite No salão comunitário De Se eu dei palestra Pra Quinhentas, seiscentos Alunos Quantos pais teria ali? Que era pra ter Mais ou menos Vamos calcular Uns cento e cinquenta Vai Cada pai tinha Dois, três filhos lá Tinha cinco Aí Você vê Aí eu falei pro prefeito Falei assim Aqui é onde nascem os problemas Porque ainda eu visei Pra todos os alunos A palestra Que eu passo Pros pais É diferente Da que eu passo Pros alunos Pras crianças Porque era aluno De sete, oito, nove anos Depois era adolescente Depois os adultos Depois a rapaziada Lá que é barra pesada E eu falei Falei assim Tá vendo Onde começam a haver Os problemas Os próprios pais Porque eu ainda Deixei claro As palestras Que eu vou passar Pros pais É uma palestra Diferente Que eu passei Pros crianças Pros filhos Foi só cinco Era pra ir no mínimo Cento, cinquenta, duzentos Pessoas tá lá Aí é o momento Então eu falo Uma coisa era muito bom Se as autoridades Conseguissem Levar isso Pra dentro das escolas Pra dentro A gente veio falar muito Sobre ideologia de gênero Que as As autoridades Querem colocar Pra dentro das escolas Pros nossos filhos E esquecem do pior Pois é Esquecem do pior Porque Não que seja Melhor ou pior Ideologia de gênero Você Falar que Não Mas vou dizer assim Hoje o nosso mundo Tá o mundo acabado É O mundo acabado Quando eu estava em off Aqui que eu conversei Com a irmã Falei assim Na minha época Era Quatro, cinco mulheres Que usavam droga Hoje em dia A maioria das Adolescentes Usam droga Que os pais não sabem A maioria Usam droga De cada cem Uma sessenta Sessenta Usam E os pais não sabem E os pais não sabem Por que? Porque só acha filho bom Melhor estar lá fora Dá menos trabalho Do que aqui dentro de casa Isso foge Então o recado Que eu poderia dar O Camargo Era Sobre isso É mais fácil Você Conseguir evitar Que alguém chegue No mundo das drogas Do que depois que está Você tirar Então E uma coisa que eu sempre falo Aprender a desanão No mundo que todo mundo diz sim Tá bom? Quero agradecer Do fundo do meu coração Esse momento aqui Que eu fui convidado Sou muito especial Falar de ser Não tem como Não tem como fazer elogios Um cara sem palavras Graças a Deus Por ter me recebido aqui Para poder Passar um pouquinho Da minha experiência de vida Também Que eu sei que vai edificar Muitas vidas Assim como eu ouvi Edificou a minha Eu sei que também Vai edificar Vida de muitas pessoas também Obrigadão Do fundo do coração Obrigadão querido Agradecer também O pastor Muito show A gente conseguiu O que a gente queria Uma mensagem Um debate legal Comércio Foi legal Gostei muito Muito obrigado Para o pastor E é isso aí mesmo Deixa o like Lá também Se inscreva nos canais Se inscreva nos dois canais Nosso Vou deixar o canal De cortes oficial Vê sendo o canal Do meu pai Vou deixar lá Os principais momentos Do vídeo Aí você vai lá E se inscreve Lá também no dele Beleza rapaziada Valeu Boa noite Para todos Tamo junto Valeu Deus abençoe Querido Obrigado Deus abençoe Tchau 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 Tchau